Boa noite! Sejam todos bem-vindos à nossa primeira live da CBK. Os links que a gente vai falar durante toda a live, eles vão se encontrar na descrição do vídeo, tá? Bom, o entrevistado de hoje é Luiz Kobayashi, também praticante de Kendo, Yaido e outras artes marciais tradicionais japonesas. Ele foi ex-diretor do Centro de Estudos Nipo-Brasileiros, membro da Nihon Budô Gakai, Japanese Academy of Budô, subcomitê de Kendo. Estamos falando também com o doutor em Engenharia Elétrica pela USP. Ele teve capítulos de livros publicados, artigos e muitas publicações bibliográficas. A gente colocou toda a lista do conteúdo produzido por Luiz Kobayashi na descrição do vídeo, para quem quiser saber mais sobre esse super escritor. E também pesquisador da história do Kendo desde 2003 e história do Kendo no Brasil desde 2007. Mas vamos aos dois livros que Luiz Kobayashi escreveu, que são Hakoku Kendo Shouji Zen Zen Ren e Peregrinos do Sol, a arte espada samurai pela editora Estação Liberdade. E por isso temos o grande prazer de ter aqui hoje Luiz Kobayashi. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria agradecer à TAB, a todos, à CBK também, principalmente, pela essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a história do Kendo na parte da pré-guerra, como uma forma de homenagear todas as pessoas que participaram, direta ou indiretamente, da introdução e divulgação e propagação do Kendo aqui no Brasil. Obrigado. Obrigada a você, Luiz Kobayashi. Hoje também contamos com os convidados que vão participar ativamente durante a nossa entrevista de hoje. Renan Kendi Mancho, praticante de Kendo e criador do podcast Faito, Agnes Pauli, praticante de Kendo e Aido e Kyudo, em um dos criadores do podcast Naina Caveira, Ben Yaghi, praticante de Kendo e Aido e criador do blog Espírito Marcial, e Johnny Sugo, presidente da CBK. As perguntas que vocês mandarem a gente, para a gente, pelo chat online, nós vamos responder no final da entrevista. Durante, apenas nossos convidados vão fazer esse bate-bola com Luiz Kobayashi. Podemos começar? Acho que sim, por mim. Vocês conseguem ver o material aqui? Sim, estamos prontos. Queria começar, então, essa apresentação. Espero que vocês gostem. Antes de falar aqui da história do Kendo propriamente dito, queria começar falando por que é importante conhecer a história, de um modo geral, no caso, a história do Kendo no Brasil. Imagina que você tem uma pessoa de fora, que chega para você, praticante de Kendo, aqui no Brasil, e fala o que você pratica, esse tal de Kendo aí. Tudo bem, ele foi trazido pelos japoneses, que veio trabalhar nas fazendas aqui, mas sabe como é que é, né? Aquele pessoal que até tinha boa vontade, tinha, era cheio de boas intenções, mas era tudo feito de uma forma muito amadora. O pessoal, para ser bem sincero, era meio toscão, não tinha um nível técnico muito alto, e foi feito assim, de uma forma assim, super, assim, bem caseiro. Essa introdução do Kendo no Brasil, que é o que permanece até hoje. Se chegar uma pessoa e falar isso para você, você saberia dizer se a afirmação procede ou não? Provocação 1, né? Provocação 2, questionamento 2. Imagina que chegar uma outra pessoa e falar, ah, o Kendo no Brasil sempre foi muito desorganizado, né? Tanto é que, esse ano, 2020, foi o 38º Campeonato Brasileiro. Significa o quê? Significa que a coisa, o Kendo só começou de verdade, de uma forma um pouco mais organizada, nesses 40 anos para cá. Antes disso, sabe, né? Aquela sempre foi qualquer coisa, né? Aquele pessoal que se juntava, quando dava, treinava um pouquinho, aquela coisa super, bem amadora mesmo, né? Bem feito por gente só de boa vontade. Essa afirmação procede? Em outras palavras, se chegarem para você falarem, para nós, né? Que a gente pratica Kendo, se isso procede ou não, isso faz sentido? A gente saberia falar, contra-argumentar ou falar que sim ou que não explicar o porquê? Se a gente não estudar história, não, fica difícil de falar, né? Tanto é que, se a pessoa for razoavelmente convincente, se começar a citar umas fontes de internet, alguma coisa assim, é bem capaz de falar, sei lá, né? Pode ser. E isso não é tão bom, acaba fragilizando a nossa posição de uma forma desnecessária. Eu sei que é bem óbvio, né? Mas não custa lembrar que Kendo não é só competição de chinai, não é só vulgarmente, não é bater ação de bambu, ficar batendo bambu na cabeça dos outros. Kendo, meio que por definição, é uma arte marcial tradicional japonesa. Então, quando a gente fala de uma arte marcial tradicional, a gente não está falando só de prática, óbvio, prática é super importante, fundamental, a gente está falando de uma parte teórica, e a gente está falando principalmente de uma parte que envolve muita tradição, que é cultura e história. A cultura e história, tanto no Japão, que a gente está falando de uma arte japonesa, tanto cultura e história, no caso específico, Kendo no Brasil, é um legado, é um patrimônio que é do Kendo especificamente no Brasil. Então, o que diferencia de uma simples prática, de campeonatos, voltados para torneios, assim, de uma prática de uma arte marcial tradicional, começa a entrar essas outras nuances, essas outras características, que são fundamentais para que a gente possa falar, não, realmente, eu pratico Kendo. Claro, tem gente que se foca em competição, nada contra, mas mesmo quem se foca na parte da competição, vale a pena conhecer toda essa parte, não só teórico, claro, toda essa parte, esse arcabouço que a gente fala, de cultura e história. é porque sabendo o que você está praticando, entendendo o contexto no qual você, cada pessoa que pratica Kendo, está inserido, não, isso enriquece mais, você sabe o que está acontecendo, você sabe o que você está praticando, e conhecer o que você está praticando é muito importante, é difícil valorizar algo que você não conhece. Então, essa parte da história, de conhecer, eu entendo, eu, pessoalmente, entendo que é super importante, para que a gente realmente possa falar, não, eu pratico Kendo, eu entendo o que estou praticando, não. E aí, a dúvida seguinte, é o, é isso, o que você, o que é a gente, o que você conhece sobre Kendo no Brasil, é essa pergunta imediata que se faz. A fonte básica, para qualquer pessoa, assim, hoje, de informação, vamos procurar na Wikipedia, não sei quem que está procurando na Wikipedia, o Wikipedia, nessa parte do Kendo pré-guerra, ele se resume, esses dois parágrafos que vocês estão vendo, basicamente, começou em 1918, com a chegada, o Kendo foi praticado, principalmente no interior do estado de São Paulo, em 1933, fundou uma associação com três senseis, Kikuchi-sensei, Murakami-sensei, Kobay-sensei, era ensinado também nas escolas japonesas, nas colônias, e é isso, são dois parágrafos apenas, e aí a gente volta para aquelas duas afirmações, duas provocações, ah, o Kendo veio para cá, é um pessoal lá, veio trabalhar nas fazendas, aquele pessoal que veio como imigrante, tudo foi feito muito amador, muito desorganizado, isso procede? Ah, desorganização, talvez dê para falar, não, tem uma associação antes, mas, e o resto, sei lá, pode ser que sim, pode ser que não, não, ah, mas isso, aí pode falar, não, você está falando isso porque a gente está falando de fontes em português, se fala, não, vamos ver fontes em japonês, é, ok, pode ser, fontes em japonês, o primeiro ponto, acho que é meio óbvio, é que nem todo mundo aqui no Brasil que pratica Kendo fala japonês, fala, enfim, lê, entende japonês, não, então, essa já é uma barreira, e é uma barreira que é considerável, o segundo ponto é a própria questão da disponibilidade das fontes em japonês, então, é, tem livro sobre Kendo no Brasil? Não tem, quer dizer, não tinha, né, infelizmente não tinha, não tinha nada, não, é, tá bom, não tinha sobre Kendo, mas se você procurar nos livros dos imigrantes da imigração japonesa, história da imigração no Japão no Brasil, 80 anos, sabe, lá deve ter alguma coisa, verdade, tem sim, só que é tão sucinto quanto da Wikipédia, um pouco mais, um pouco menos, essencialmente ele é baseado em dois, duas páginas sobre assunto, do livro dos 40 anos da imigração japonesa, entendeu, e vai se resumindo, vai se resumindo, entra alguma coisa mais ou menos, é, em casos extremos, realmente não passa de, também, de dois parágrafos super sucintos, é, com relação ao assunto, não, ah, mas, se pegar livro japonês sobre Kendo, talvez tenha alguma coisa, também não é bem assim, é, você pega, por exemplo, o livro, História do Kendo, né, Kendo Onurikishi, publicado pela Federação Japonesa de Kendo, lá tem uma parte, é, específica sobre, a, internacionalização do Kendo, Kendo praticado fora do Japão, e lá fala, cita, não é nem fala, cita apenas que o Brasil, é, teve a sua prática, é, de Kendo, que começou com os imigrantes, e só, é, é, esse é o máximo que a gente consegue ter sobre o assunto no, é, nas fontes, nas próprias fontes japonesas, é, significa o que? significa que, na prática, a gente, sei lá, não, pode ser que sim, pode ser que não, a gente não, a verdade é que, a gente não tem, é, a gente perdeu, essa conexão, esse vínculo, que a gente tem com a nossa tradição, não, é, é, é uma tradição que, provavelmente existiu, só que, acabou sendo, é, encoberta, né, falando de uma forma um pouco poética, acabou sendo encoberta pela poeira do tempo, a gente acabou, é, perdendo, a gente acabou, é, se, é, os rastros que a gente tinha, as fontes que a gente tinha, o que a gente conhecia, acabou se perdendo, ao passar do tempo, é, isso acontece, obviamente, não só com o Kendo, mas com muitas outras artes, é, mas, e Kendo, infelizmente, teve isso, não, então, significa o que? significa que a gente precisa recuperar, a gente precisa tentar levantar, dentro do que sobrou, do que a gente ainda tem acesso hoje, porque, afinal de contas, muito se perdeu, e para isso, a gente precisa de pesquisa, a gente precisa caçar, a gente precisa sair, procurando, sobre o assunto, essa pesquisa tem que ser uma pesquisa séria, tem que ser uma pesquisa decente, uma pesquisa estruturada, é baseada em fontes sérias, baseada em uma metodologia séria, para a gente conseguir tentar, desencavar, é quase um trabalho arqueológico, de tentar, realmente, desencavar, tentar extrair, tentar recuperar, o que a gente teve, o que a gente tinha, e que a gente tem, o direito de saber, a gente tem o direito de saber, o que a gente está praticando, a gente tem o direito de entender, o contexto em que a gente está inserido, não é só simplesmente, chegar em campeonato, e vai lá, ou, enfim, vai lá e pronto, entendeu, é, toda essa parte, novamente, é super importante, de jeito nenhum, quer menosprezar, mas o Kendo, não se limita a isso, o Kendo, é uma tradição também, é uma parte cultural, é uma parte histórica, que isso também tem que, ser levado em consideração, não, para uma prática, efetiva de Kendo, então, essa pesquisa, ela se voltou, para essa recuperação, e valorização do patrimônio, do Kendo no Brasil, principalmente, essa parte de história, e cultura, história e cultura, meio que acabam, sempre andando de mãos dadas, né, quando a gente fala de história, a gente acaba falando de cultura, também por tabela, faz parte, literalmente, do Zeitgeist, né, que o pessoal fala, minha pronúncia alemã é péssima, mas é a questão do, como é que era o tempo, naquela época, enfim, em qual que era o contexto, como é que as pessoas pensavam, como é que as pessoas ensinavam, e por aí vai, não, isso é super importante, é, procurar, os rastros, né, diante, como o pessoal no Japão fala, de perguntar, para o passado, porque isso evita distorção de fatos, e aqui a gente não está falando nem de distorção proposital, enfim, gente querendo impor narrativas, enfim, não só isso, mas realmente, da pessoa ter acabado, mesmo uma pessoa bem intencionada, acabar caindo em armadilhas fáceis, acabar caindo em conceitos, que não necessariamente são verdade, é uma questão baseada, não na questão de caráter, mas sim simplesmente na ignorância, a pessoa não teve acesso, a pessoa não conseguiu ter acesso aos fatos, aos registros históricos, e portanto, enfim, não teve como chegar, traçar, derivar, conclusões mais apropriadas, são, esses dois pontos principais, para a pesquisa, e aí durante a pesquisa, surgiu mais um, no começo realmente, eu não tinha essa intenção, mas à medida que foi pesquisando, à medida que foi conversando com as pessoas, começou a ficar muito forte esse último item, que é a homenagem aos praticantes, a todos que ajudaram, você começa a ver tanta gente que participou, tanta gente bacana, tanta gente que se esforçou, você vê o pessoal se esforçando, para divulgar, para transmitir, uma arte super bacana, super séria, que é o Kendo, que está, que realmente foi esquecido, que realmente sumiu, então, é uma forma também, de resgatar, e homenagear essas pessoas, essas pessoas, não são as pessoas, que, trouxeram, incentivaram, propagaram, o Kendo na época, mas também todas as pessoas, que me ajudaram, direta ou indiretamente, na pesquisa, é impossível, impossível, citar todo mundo que ajudou, eu tenho certeza, que eu vou acabar esquecendo de alguém, isso não é justo, mas eu tive a ajuda de muita gente, e é uma forma também, e essa live, é uma forma de, de retornar, de retribuir um pouco também, de falar, olha, toda essa ajuda que vocês me deram, está rendendo nisso também, e é mais um motivo pelo qual, eu sou, devo agradecer, a Confederação Brasileira de Kendo, a Tab, todo esse pessoal, por essa oportunidade, de apresentar, e de retornar um pouquinho, nesse formato de YouTube Live, de tudo que as pessoas me ensinaram, de tudo que as pessoas me falaram, de tudo que as pessoas me contaram, de toda essa ajuda que eu tive, para essa pesquisa, o que que a pesquisa, ela, tem como objetivo, primeiramente, eu tinha mirado um livro, que seria o livro da história do Kendo no Brasil, durante a pesquisa, eu descobri que isso é realmente impossível, não, ia ficar muito grande, então, atualmente, eu divido em dois, um, sobre o período, antes da segunda guerra mundial, e um sobre o período, durante a guerra, e, o período, eu passo a guerra, até 1982, não, o que a gente tem hoje, é, essa parte, apenas, em japonês, peraí, do livro inicial, é, sobre o período, antes da segunda guerra mundial, tá vida, tem como jogar a câmera para mim, por favor, é, é, esse livro aqui, acho que alguém já virou, não, é, saiu, graças ao Ibiha Sensei, não, que me ajudou bastante, no final de 2018, e, é o, é o primeiro, fruto, da, da pesquisa, a gente está, a gente está saindo, lembrando, né, de um, uma, uma área de conhecimento, que não teve fontes, ou melhor, que tem fontes muito pequenas, saindo de duas páginas, e dois parágrafos, para um livro, de, 343 páginas, essa aqui é só a parte do pré-guerra, no Brasil, não, então, esse é o primeiro, assim, fruto tangível, a ideia é que esse livro, saia, é uma versão bilingue, era para ter saído oito, mas por motivos diversos, incluindo motivos de saúde, não, não saiu, não, se tudo der certo, cruzando os dedinhos aqui, a ideia é que saia um livro, a edição bilingue desse livro, a versão em japonês, juntamente com o português, no ano que vem, quem sabe no campeonato brasileiro, de graduados do ano que vem, não, agora, já adiantando que isso é 343 páginas, em japonês, a versão bilingue, meu chute é que daria umas, sei lá, umas 800 páginas aqui, tá, Thébita, pode voltar para a apresentação, por favor? Obrigado. E, aí, essa pesquisa foi feita, com a ajuda de muitos, como eu falei, mas de uma forma individual, em outras palavras, quem bateu perna, quem fez a pesquisa, quem se enfurrou em bibliotecas, 90% do trabalho, fui eu que fiz, no que que eu me baseei, essa pesquisa que jurou esse livro, que vocês acabaram de ver, escolher, ler literalmente, fascículo por fascículo, todos os jornais, da colônia japonesa, que ainda existem, e isso me rendeu, mais de 2 mil fotos, maioria de fotos, de artigos e afins, eu li mais de 200 artigos, mais de 150 livros, de bibliografia, que eu estou, inclusive, eu listo todos os, livros que eu procurei, com ou sem registro, de quem dou no livro, mais de 100 registros, de imigrantes também, sem contar as viagens, que eu fiz pelo Brasil, e no Japão também, para procurar por fontes de informação, por que que eu falo, livro inicial, e pesquisa individual, para falar, olha, é uma pesquisa inicial, não, eu fiz sozinho, praticamente sozinho, significa o que, significa que, ainda existe, um campo grande, de pesquisa séria, assunto aqui, na história do Kindle do Brasil, então, existe um campo, bastante grande, ele é um livro, que, tem por objetivo, servir de ponto de partida, para que pesquisas, posteriores, falam, possam complementar, o que está escrito, no livro, se conseguir, desencavar mais registros, se conseguir, conversar com mais pessoas, que eu não consegui conversar, conversei com pouca gente, conversei, sei lá, 50, 60 pessoas só, entendeu, se conseguir, ter uma versão, mais para frente, quem sabe, saindo pela própria, CBK, pela própria, Confederação Brasileira de Kendo, um livro, isso é um livro de verdade, por assim dizer, um livro definitivo, da história do Kindle do Brasil, acho que seria o ideal, não, até lá, acho que é importante, que tenha esse ponto de partida, por quê? Porque até agora, não tinha nada, então, agora tem um ponto de partida, acho que isso é, é o papel principal, desse livro, que saiu agora, e que, sei tudo, der certo, vai sair, numa versão bilingue, no ano que vem. Antes de, de entrar, no, na história do Kindle em si, acho que é importante, entender um pouquinho, o contexto histórico, por que que japoneses, e Portabello Kendo, vieram para o Brasil, acho que todo mundo, sabe que Japão e Brasil, não são exatamente, muito próximos, e aí fica a pergunta, por que que japoneses, na época, a gente está falando de, começo do século XX, vieram para o Brasil, e não foram para algum outro país, enfim, por que que, eles tiveram que, literalmente, viram para o outro lado do planeta, do outro lado do globo, então, para isso, é importante entender, o contexto, entender, como os japoneses chegaram no Brasil, e o primeiro registro histórico, de como os japoneses, desculpa, o primeiro registro histórico, dos japoneses, não digo no Brasil, mas nas Américas, hoje, é uma coisa que, pouquíssima gente conhece, realmente, pouquíssima gente conhece mesmo, que é, isso aqui, que é a escravidão japonesa, nas Américas, século XVI e XVII, o primeiro registro, conhecido hoje, na América do Sul, foi um japonês, que foi vendido como escravo, por um mercador português, em Córdoba, Argentina, em 1596, isso é século XVI, o mais interessante nessa história, é que, no ano seguinte, esse japonês, entrou com um processo na justiça, exigindo a liberdade, e no ano seguinte, ele ganhou esse processo, ele foi liberto, esse foi o primeiro registro, quer dizer, esse é o primeiro registro, atualmente conhecido, de japoneses, aqui na América do Sul, fora isso, tem japoneses, registros japoneses no Peru, tem censos, recenseamento, feitos no Peru, nessa época, que atestam que existiam, como o pessoal fala na época, de índios japoneses, que são japoneses, que estavam lá, que foram, alguns foram trazidos, como escravos, de Goa, que na época, era uma possessão, portuguesa na Índia, uma famosa possessão, era Goa, de Idamão, se não me engano, e que foram levados para, Nueva Espanha, que é o atual México, mais uma porção, a parte de baixo, por assim dizer, a parte meridional dos Estados Unidos, e de lá, foram levados para o Peru. E no Brasil? No Brasil, infelizmente, a gente não tem registro, de escravos japoneses, por quê? Porque em 1890, Rui Barbosa, pouco tempo depois, da Lei Áurea, o Rui Barbosa, na época, ministro, queimou, se não todos, a esmagadora maioria, dos registros de escravidão. Mas é muito provável que vieram japoneses para o Brasil, nessa época também. Se a gente olhar aqui, Córdoba foi americador português, no Peru, são japoneses que foram levados, de uma posição portuguesa, então, é provável, mais do que possível, é provável, que vieram japoneses também para o Brasil. Só que isso, no momento, infelizmente, a gente não sai, de um campo especulativo. não tive, ainda, não teve como, eu correr atrás de outros registros, para ver se conseguia, achar, esses primeiros rastros, de japoneses no Brasil, nesse século XVI e XVII, é Brasil Colônia. Tirando isso, o primeiro registro, conhecido hoje, ele ainda é, na época do Brasil Colônia. Ele é, para quem conhece, é de 1803, ou seja, para quem conhece, a história do Brasil, são, mais ou menos, cinco anos antes, da chegada, da corte portuguesa, de Dom João VI ao Brasil, que eram os famosos, náufragos japoneses, que foram, que vieram, transportados por um navio russo, e ficaram, mais ou menos, um mês e meio, em um vilarejo, chamado Nossa Senhora do Desterro, conhecida hoje, como Florianópolis, capital de Santa Catarina. Quando eles voltaram para o Japão, eles deixaram, registros bastante, precisos, sobre, o que eles viram, em toda a viagem, inclusive, registros sobre, esse vilarejo, é bem interessante, como é que os japoneses, viram, e é um registro interessante, para saber, inclusive, como é que era, Nossa Senhora do Desterro, Florianópolis, naquela época. Esse é o primeiro registro, conhecido hoje. Depois, os próximos, é, rastros japoneses, são bem, bastante esporádicos, e, são essencialmente, por, conta de militares japoneses. A gente está falando, de 1867, a gente já está falando, do Império, Império de Dom Pedro II. A gente está falando, da visita, do desembarque, de uma pessoa, chamada, Enomoto Takeaki, ou, enfim, em, notação, aqui do Brasil, Takeaki Enomoto, Enomoto é sobrenome, no Rio de Janeiro, ele estava voltando, se não me engano, da Holanda, levando um vaso de guerra, é, europeu, para o Japão, porque ele, era o comandante naval, do Shogunato Tokugawa. Para quem conhece, a história da restauração, Meiji, é, sabe muito bem, que Enomoto, foi um dos comandantes, da última resistência, do, das forças do Shogunato, na restauração, Meiji, na, na batalha de Hakudate, que foi em Hokkaido. Esse foi, até onde se sabe, o primeiro registro, de um militar japonês, aqui no, aqui no Brasil, novamente, na 1867, isso aqui, antes da restauração Meiji, logo antes da restauração Meiji. O registro seguinte, é um registro, bastante interessante, já na, na restauração Meiji, terceiro ano, né, da era Meiji, é, 1870, que é, um samurai de Satsuma, é, atual província de Kagoshima, chamado, Maida de Urozaemon, é, 1870, é, que veio para Salvador, é, atual estado de Bahia, na época, acho que é província de Bahia, pera aí, um pouquinho, atual província de Bahia, atual, desculpa, na época, província de Bahia, e, ele tem, uma história bastante, chocante, na época, que, ele estava, como, aprendiz, num, num vaso de guerra, inglês, e, quando eles, quando eles estavam atracados, em Salvador, ele cometeu, o chamado, sepuku, né, ou, vulgarmente, harakiri, ou, suicídio ritual japonês, é, e, com isso, ele se tornou o primeiro japonês conhecido, hoje, a ser sepultado no Brasil, primeiro japonês conhecido, é, é, sepultado na Bahia, sepultado em Salvador, diz, a história, de que ele foi sepultado com honras militares, e que, mais tarde, é, o Japão, e a Inglaterra, mandaram um lápide, do, do Maeda, para ser colocado no túmulo dele, em Salvador, é, com, textos em inglês, e em japonês, só que, essa história do cemitério, é um, infelizmente, né, se perdeu, porque, as pessoas procuraram depois, mas não conseguiram achar, acreditam que, provavelmente, o túmulo foi depredado, provavelmente, não, enfim, não conseguiram achar, não, vieram outros militares, mas, eu queria citar esses dois, é interessante também, que, vieram pessoas à parte também, é, o caso mais, acho que emblemático, é Takezawa Manji, né, ou Manji Takezawa, ou como aparece nos registros, aqui no Brasil, Takasawa Manji, quem que era ele? É, tem várias fontes, as fontes, elas, são meio divergentes entre si, mas, o que é interessante, é que ele, ele era do circo, ele, tinha, o circo inteiro era japonês, ele era dono de circo, ele veio para o Brasil, na época do império, e diz a lenda, que ele ensinou, técnicas de luta corporal japonesa, chamando Yawara, ou, outro nome chamado Jujutsu, não, é, para o imperador do Império do Segundo, não, ou educação física, para a guarda imperial, não, tem essa lenda, não corri atrás, não confirmei, mas, é, que ele veio para o Brasil, nessa época do império, isso é certo, não, e é muito interessante, que é, veio como circo, essa história do circo, é bacana, porque, não foi só ele, é, outros samurais, outras artistas marciais, é, quando teve a restauração Meiji, eles saíram do Japão, eles foram para outros cantos do mundo, é, Europa, principalmente, é, como parte de circo, é, por quê? Porque eles tinham uma capacidade, de, é, corporal, capacidade física, atlética, muito boa, e isso ajudou eles, dentro do circo, não apenas para fazer, é, espetáculos circenses, mas, principalmente, para ganhar muito dinheiro, é, no que equivalente, seria equivalente ao, ao MMA de hoje, é, é, existia muito uma questão, de fazer desafios, para boxeadores, para lutadores, é, europeus contra japoneses, e isso ajudava muito no circo, é uma parte muito interessante, é, é, confesso que, eu não vi ainda, nenhuma pesquisa, mais aprofundada sobre o assunto, não, se alguém conhecer, por favor, é, me fale, eu tenho, maior interesse, em conhecer mais sobre o assunto, mas, isso é esporádico, como é que, começou a vir, as levas de imigrantes, como é que, como é que, começou a vir, os de imigrantes sem massa, do Japão para o Brasil, é, para isso, é importante conhecer, o contexto, tanto do Japão, que são, essas datas em vermelho, textos em vermelho, quanto do Brasil, que estão aí em verde, é, quando teve a instalação made, é, finalmente, teve, começou a ter essa possibilidade, ainda que, não muito oficial, de poder sair do Japão, e já nessa época, já teve a primeira leva, de imigrantes, para Havaí, e para Califórnia, é, não vou entrar no, no detalhe, mas, são histórias, bastante, dramáticas, principalmente, Califórnia, que é o famoso, Wakamatsu Colony, que, foram, esses, samurais de Aiso, da região de Aiso, atual província de Fukushima, que foram levados, que foram levados, pela Califórnia, para plantação de chá, também teve nessa questão, da Havaí, os primeiros, que a gente chama, de primeiros aníquitos, também não foi uma história, muito fácil, para trabalhar, nas plantações de açúcar, mas, é uma história fascinante, para quem tiver interesse, corre atrás, que é bem legal, em, cinco anos depois, teve uma coisa, muito importante, que teve essa imigração, dos moradores, de uma região, de uma ilha, chamada Amakusa, para Hokkaido, por que, que é importante, porque, isso foi feito, através de companhias, de imigração, significa o que? Significa que, os japoneses viram lá, que a imigração, poderia dar certo, como negócio, quer dizer, poderiam ter, companhias dedicadas, companhias, necessárias de empresas, dedicadas, para imigração, isso foi fundamental, para que começasse, a ter imigração, em massa, do Japão, para fora do Japão, para diversos cantos, do planeta, e por conta disso, em 85, começou de fato, as primeiras levas, de imigrantes, para o Havaí, enquanto isso, em 88, Brasil, famosa, 13 de maio, lei áurea, não, formalmente falando, em termos legais, foi o final da escravidão, significa o que? Novamente, em termos formais, a gente está falando, de falta de mão de obra, a gente está falando, de uma, toda uma situação, principalmente agrícola, em que estava faltando braço, para trabalhar, começou a faltar braço, para trabalhar, e isso, vai começar, a estimular, a imigração, não só dos japoneses, mas também, de outros, imigrantes, de outras partes, do mundo, principalmente a Europa, foi assim, que começaram a vir, imigrantes italianos, imigrantes espanhóis, imigrantes, russos barro-ucranianos, e por aí vai. No ano seguinte, em parte, em função da Lei Áurea, teve a Proclamação da República, mas é legal citar também, que logo antes da Proclamação da República, teve o famoso, viagem de circunnavegação, ao redor do globo, pelo cruzador Almirante Barroso, comandado por custódia de Melo, e carregando o neto, do imperador Dom Pedro II, que era o Dom Augusto Leopoldo, por que isso é legal? Porque eles foram para o Japão, e eles foram recebidos pelo imperador Meide, isso é uma coisa que é super interessante, o imperador Meide conhecia o imperador Dom Pedro II, e, enfim, apesar de ser um pouco protocolar, ele chegou a perguntar, para o neto Dom Augusto Leopoldo, como é que estava a saúde do imperador Dom Pedro II, e aí custódia de Melo, mostrou ser o mais legítimo brasileiro, famoso cara que perde o imperador japonês, mas não perde a piada, e falou para o imperador Meide, olha, por que vocês não mandam um vaso de guerra, aqui do Japão, para o Brasil, retornar a cortesia, essa coisa, aí o imperador fala, muito longe, é o outro lado do mundo, e aí custódia de Melo, falou, poxa, mas a distância é a mesma, se a gente vier para cá, vocês vão para lá também, qual é o problema, qual é a sua desculpa, e aí diz a lenda, que o imperador Medo caiu na gargalhada, quando ouviu isso, próximo item, e é uma coisa muito importante, porque é chamada Guerra Sino-Japonesa, que é a guerra entre Japão e a China, como o próprio nome diz, por que isso é importante, porque isso colocou o Japão, no mapa do mundo, em particular, no mapa do Brasil, até então, tirando esses casos, bem esporádicos, bem incidentais, Japão, para o Brasil, não é, sabe, é, nunca ouviu falar, sabe, negócio, lugar super exótico, desconhecido, com a guerra, e com a vitória do Japão, o Brasil começou a prestar um pouco mais de atenção no Japão, e isso, levou, direta ou indiretamente, para dois anos depois, assinar o tratado de amizade do Brasil ao Japão, hoje, né, 2020, a gente está falando de 115 anos do tratado de amizade, e coincidentemente, nesse ano, foi fundada a Dainipon Butokukai, para quem não conhece, é bom saber, Dainipon Butokukai, era uma das, não, desculpa, era a principal organização, o Jaiji Marçal Japonesa, uma das organizações existentes, mas era a principal organização, que reunia as principais artes japonesas, incluindo o Kendo, Judo, enfim, e por aí vai, por que que é importante? Porque Dainipon Butokukai, vai aparecer, nessa nossa conversa, um pouco mais para frente, e é legal saber, que existia essa organização, essa organização é precursora, em termos de Kendo, da Federação Japonesa de Kendo, da Federação Internacional de Kendo, no qual a CBK, a Confederação Brasileira de Kendo, faz parte, e por aí vai, são as raízes, em termos japoneses, da arte que a gente pratica, em 1994, aconteceu uma coisa super importante, que é a Guerra Russo-Japonesa, e, a vitória do Japão, sobre a Rússia, isso foi, assim, um quebra de paradigma, assim, violentíssimo, e teve uma repercussão, muito grande, em vários sentidos, em termos de política externa, o que aconteceu, foi um choque para a Europa, porque você tem um país, que é uma ilha, na verdade é um arquipélago, uma ilha pequena, que ganhou de um império russo, ganhou, não é de um país qualquer, ganhou de um império russo, então, isso foi, assim, um choque, e, a partir daí, começou a surgir, na Europa, o conceito de, gente, esses japoneses são um perigo, esse pessoal da Ásia, é um perigo, e isso se, começou a criar, essa onda, contra, os japoneses, mais, estendendo mais, para os orientais, do mundo geral, que gerou o famoso, perigo amarelo, ou em inglês, na Yellow Pearl, ou Yellow Manus, que começou na Europa, e se difundiu muito, na América do Norte, a gente está falando disso, Estados Unidos e Canadá, a ponto de, começar a limitar, e proibir, a imigração japonesa, nesses dois países, significa o que? Significa que, os japoneses, que antes estavam indo à prova, estavam indo para os Estados Unidos, para o Canadá, eles não conseguiam mais ir lá, a imigração, nesses países, é bem mais antiga, que o Brasil, e aí, falando, para onde que a gente vai, poderia ir, sei lá, Europa, Europa nem pensar, perigo amarelo, poderia ir, Sudeste Asiático, nem pensar também, se a gente, se a gente considerar a época, a maioria, do que a gente, considera hoje, como países do Sudeste Asiático, eram colônias, eram possessões, de países europeus, ou norte-americanos, enfim, não tinha como, África, também não tinha como, sobre onde? América do Sul, esse é o primeiro ponto, o segundo ponto, acabou a guerra, o que acontece, muitos sobreviventes, voltaram para o Japão, então, a gente tem um país, que de repente, teve uma quantidade, muito grande, de pessoas voltando, e pessoas que, não tinham trabalho, porque o trabalho deles, era lutar na guerra, a guerra acabou, falando, e aí, o que a gente faz? Então, a gente tem um excedente, populacional, hoje é até impensável, no Japão está, num declínio populacional, bastante acentuado, mas na época, a gente tinha, um cenário de, superpopulação do Japão, então, a gente tinha, existia, essa demanda por, locais, onde o japonês, se pudesse estabelecer, e aí, a questão da imigração, para o exterior, começou a se tornar, cada vez mais interessante, para onde que a gente vai? Novamente, a maioria dos países, começou a fechar a porta, ou limitar, ou realmente proibir, e aí, América do Sul, começou a se tornar, inteligente, Bolívia começou, em Peru, enfim, e aí, o Brasil entrou no radar também, por que que o Brasil entrou no radar? por causa de 1906, convênio de Taubaté, acho que todo mundo, se lembra isso, na história do Brasil, mas, o que que era o convênio de Taubaté? O convênio de Taubaté, era um acordo de cavalheiros, por assim dizer, que a gente, meio que fixa, a demanda do café, o café, que era chamado de ouro verde, na época, que era, uma grande fonte de renda, principalmente, de São Paulo, e esse convênio, criou uma demanda artificial, bastante artificial, inclusive, para poder escoar o café, significa o que? Significa que, a demanda estava garantida, e portanto, a oferta, poderia ser, poderia ser melhorada, e aí, com, com isso, começou a falta abraço, então, o Brasil estava com uma falta de pessoas, para trabalhar, e do outro lado, o Japão, que estava com um excedente, populacional, como pessoas, querendo trabalhar, e que não necessariamente, conseguia achar emprego fácil, então, teve aí, uma convergência de interesses, e aí, começou realmente, a se organizar, para vir, os primeiros japoneses, como imigrantes, como uma leva, organizada, de imigrantes, no Japão, para o Brasil, começou em 1908, mas, em 1907, um ano antes, Kumabe, Saburo, eu estou falando, em ordem japonesa, mas, enfim, em ordem nacional, aqui do Brasil, será Saburo Kumabe, um juiz, do Japão, ele veio, foi um precursor, por assim dizer, e, ele se estabeleceu, na fazenda Santo Antônio, Macaia, Rio de Janeiro, por N motivos, não deu certo, mas, ele foi um dos primeiros, desbravadores, já colocando, já tendo em vista, essa questão, do Brasil, sendo, uma fonte potencial, para vir, e ganhar dinheiro, para vir, e trabalhar, e aí, no ano seguinte, 18 de junho, veio, Kasatomaru, logo antes, vieram os famosos, cinco tradutores, que eram, cinco tradutores, japonês, para português, eles saíram do Japão, eles foram para a Rússia, Vladivostok, de lá, eles pegaram a Transiberiana, e foram até a Inglaterra, da Inglaterra, de Southampton, eles pegaram o vapor, e vieram para o Brasil, para ajudar, nessa questão, da tradução, dos imigrantes japoneses, com os fazendeiros, e, só a partir daí, 18 de junho, chega Kasatomaru, e começa, a imigração japonesa, como a gente conhece de fato, mas é importante, falar tudo isso, não tem, não tem nada, de quem dá até agora, não tem nada, mas é importante, de saber disso, por quê? Porque, se não, a gente não entende, por que que o japonês, viram para o Brasil, em específico, e a gente não entende, por que que foi em 1908, e não foi alguma outra data, entendendo, a história, como, ela se encadeia, as coisas começam a fazer sentido, as coisas começam a ganhar significado, isso vale também, para a história do que não no Brasil, entendendo o que aconteceu, entendendo o contexto, e como as coisas se encadeiam, as coisas começam a ganhar significado, então, acho super legal trazer isso, eu sei que foge um pouquinho, mas, eu acho bem bacana, tá, e agora, em 1918, Kassatomaru, veio para o Brasil, e a gente entra, de fato, na nossa apresentação, Kendo no Brasil, não, é, quando que entrou, Kendo no Brasil, na Wikipédia, tá bom, a Wikipédia fala, veio lá com o Kassatomaru, né, aquela coisa toda, ah, legal, bacana, mas, será que isso não é figura de linguagem, será que, ah, porque japoneses vieram, portanto, vieram japoneses, deve ter vindo, mas a gente sabe, na prática, a teoria é outra, aquela coisa toda, a gente não sabe, não, mas, graças, a pesquisa, graças a esse tipo de levantamento, a gente sabe, hoje, que realmente veio, para o, para o Brasil, no Kassatomaru, olha que legal, não, significa o que? Significa que a história do Kendo no Brasil, começa, realmente, de fato, não é uma figura de linguagem, com a imigração japonesa no Brasil, ou seja, 2020, o ano que a gente está agora, Kendo no Brasil faz 112 anos, ou seja, quem pratica Kendo no Brasil, hoje, pratica uma arte centenária, isso é fato, líquido e certo, por que que, a gente consegue afirmar isso? porque tem registro sobre o primeiro torneio, entre aspas aqui, de Kendo, a bordo do navio, a bordo do Kassatomaru, que foi quando? Foi quando o Kassatomaru, ele sai de Taiwan, e aí, quando sai de Taiwan, começou a entrar, realmente, na navegação, em alto mar, o pessoal pegou, e cobriu, jogou uma lona, enfim, para cobrir o convés do navio, para proteger, tanto do calor, quanto das tempestades tropicais, das monções, essas coisas todas, opa, peraí que sumiu, pronto, e, nesse trecho, teve o primeiro, teve um dia, que teve, umas lutas de sumô, e, no dia seguinte, teve Kendo, está aparecendo? não, não está, peraí, 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 que a gente, chega lá, tá, a gente consegue, colocar na apresentação, de novo, por favor? Ainda está aparecendo, tela preta ainda, eita, nois, ao vivo, gente, é normal, é, quem sabe, faz ao vivo, viu, oi, você não quer, fechar, e abrir de novo? peraí, peraí, que a gente, deixa, até aproveitar e tomar água, deixa eu aqui, coisas ao vivo, gente, não, é, gente, aproveitando nossos convidados, vocês têm algum comentário, enquanto a gente resolve esses problemas técnicos? Posso perguntar? Pode. Por favor. Enquanto eu tento ajustar aqui. Só uma curiosidade, em relação ao Butokuden, claro, não tem a ver, claro, com o que andou no Brasil, mas, por consequência, né, o Butokuden, ele começa como uma entidade particular, privada, e depois ele é, englobado pelo Estado, pelo Império Japonês? Era isso mesmo, a história dele? Ele começa como uma, uma entidade, não sei se particular o termo certo, mas enfim, começa como uma entidade privada, sei lá, né, em seguida ele vira uma fundação, mas, para ele fazer parte do Estado japonês, por assim dizer, aí, se eu não me engano, e aqui, se alguém tiver uma informação mais precisa, por favor, fique à vontade para me corrigir, realmente é só na guerra mesmo, que aí realmente vira, uma organização bastante alinhada com o governo militar japonês da época, mas até então, obviamente tinha um componente político bastante forte, mas era muito mais uma fundação, com vínculos com o governo, mas não era do governo. e estamos continuando com esse problema da live, gente, peraí, muita hora nessa calma. Enquanto isso, vamos passando aqui uns comentários, assim, bem legais da galera, pela live, né, Marcos Mendonça, está muito grato, né, pela live, tem o José, né, que é diretamente de São Carlos, muito feliz de ter você aqui, José, com a gente, né, Tarariga Sensei, também está na live, Tarariga Sensei, seja bem-vindo, né, Elisardo, lá do Rio, Né, Hugo Andrade, Junji Toida Sensei, também, está presente, Elia Matsumoto, né, nosso grande companheiro aí de comissão de comunicação, Luciano Nishikawa, Luiz Negrão, também, firme e forte aqui na live, né, podcast fightou, tanto na, aqui presente, como também na live, muitas pessoas nos mandando muita, muita, muita energia positiva, vamos achar aqui mais comentários super legais aqui, saudações de Brasília, Takano Sensei, e vamos mais para uma, que a apresentação voltou, gente, a apresentação voltou, aí, vamos lá, vamos voltar, consegue colocar de novo? pode falar, pode falar, Tabita, deixa eu tomar, aproveitar e me hidratar aqui. Então se hidrata, a apresentação voltou, gente, finalmente chegou na parte do Kendo, e vamos terminar aqui com a piadinha do Espírito Marcial, que tá, e vamos lá continuar com a live, gente, que vai ser, tá sendo super bem elogiada, e super, é uma aula que a gente tá tendo, não é só uma live, é uma aula, tá? Então aproveito, vamos continuar. Tá, todo mundo tá conseguindo enxergar agora? Espero que sim. Então, o Kassato Maru, ele teve esse primeiro, novamente, entre aspas, torneio, não foi bem um torneio, teve oito grupos, tiveram oito grupos, grupos é tradução literal, seriam oito chiais, de Kendo, no Convés, do Kassato Maru. Esse é o primeiro registro, e aí quem que ganhou, entre aspas, o torneio? Essa pessoa que vocês estão vendo aí, Hagatukutaro Sensei, né? Ou Haga Sensei. Quem que era ele? Ele era sensei de Kendo, da polícia de Eihime, e o único imigrante do Kassato Maru, a trazer equipamentos de Kendo, Shinai Bogo. Como curiosidade, o Bogo ainda existe, obviamente, depois de 112 anos, o Bogo não está lá, essas coisas, na verdade são dois Bogo. É bem legal, porque você vê que são equipamentos da época, e é bem legal também, porque a primeira impressão que eu tive, é que achei que era um Bogo de criança, de tão pequeno que era. Mas isso faz todo sentido, por quê? Porque se a gente leva em consideração que a estatura média das pessoas, dos japoneses na época, eram 1,50 metros, um pouco até mais para menos, faz todo sentido, né? As pessoas, não só japoneses, né? Mas as pessoas na época eram bem mais baixas do que as pessoas de hoje. E, portanto, nada mais natural que o Bogo também seja menor. Só uma observação com relação às fotos que eu vou apresentar aqui. A maioria das fotos que vou mostrar são fotos que eu editei, eu peguei a foto e eu editei, colorizei artificialmente, as fotos originais são preto e branco, colorizei usando inteligência artificial, peguei um site que faz isso, para, enfim, para não ficar só a foto preto e branco, dar uma colorida, dar uma variada também, na apresentação. Apenas pela curiosidade, quem está vendo os ideogramas em japonês, no caso, o Hagatokutaro, são os nomes das pessoas em japonês, a fonte utilizada, a fonte utilizada em um anime muito famoso, quem vai entender referência, entendedores entenderão. Com relação ao Hagatokutaro, é o único registro, de fato, escrito, que aparece ele praticando o Kendo, tem registros orais, mas registros escritos mesmo, só tem esse, depois ele, entre aspas, ele não dá muito mais as caras em termos de Kendo no Brasil, mas é fundamental, porque foi um dos pioneiros do Kendo no Brasil, juntamente com as outras pessoas que participaram desses oito Shiais aí. Como é que eu sei tudo isso? Porque teve uma pessoa que fez o registro, e essa pessoa é importante citar. Por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa de Kumamoto, na província de Kumamoto, chamada Koyama Rokuro, ou Rokuro Koyama, enfim, no Brasil. Koyama-san, Koyama sensei, no Brasil ele se tornou famoso por ser dono de jornal da colônia japonesa, mas é super importante a presença dele no Japão. Por quê? Porque quando criança, ele treinou na Daini Pumbutokukai, ele treinou no Rombudojo, lá em Kyoto, foi aluno infantil número 3, da Daini Pumbutokukai, isso a gente está falando, meados da era Meiji, logo depois da fundação, foi aluno número 3, se não me engano. Ele treinou com, para quem conhece, treinou com monstros sagrados do Kendo e do Judo. Quem ensinou Kendo para ele, assim, de fato, foi um sensei que é super famoso, um monstro, assim, mitológico no Japão, chamado Naito Takaharu Sensei, Takaharu Naito, não, ele é o sensei de Kendo, dessa época, ele foi treinado também por um sensei, que também foi um sobrevivente da restauração maid, chamado Okumura Sakonta Sensei, Sakonta Okumura, quem que é esse sensei? Sensei de Nitorio, sensei de duas espadas, famosíssimo também, na época. ele foi treinado por esse sensei, tem inclusive uma pequena descrição de como é que era treinar com esses senseis, então é super importante porque, desde o começo, a gente está falando de pessoas da polícia, a gente está falando de pessoas da Butukukai, que vieram para o Brasil trazendo o Kendo no Kassatamaru, a gente está falando disso em 1908. a título de curiosidade para quem conhece judô, judô, enfim, ou Koyama Sensei, ele foi treinado basicamente por um monstro sagrado do judô chamado Isogai Sensei, Hatime Isogai, para quem não conhece, ele foi uma das pessoas que depois ele foi décimo dando a Kodokan pela Kodokan, e depois ele também foi treinado por Nagauka Sensei, que também foi um dos décimos então é só gente assim muito fora da curva, gente de altíssimo nível. Depois de 1908, Kassatamaru, o que aconteceu? Na prática a gente não sabe muito, por quê? Porque não tinha jornal, enfim, em dez primeiros anos não tinha jornal, mas a gente é tranquilo de supor, é muito razoável de supor que era pouco praticado, por quê? Primeiro, vida difícil, quem tiver curiosidade, quem for filho de imigrante, neto, descendente de imigrante, pergunta como é que era a vida de imigrante dos avós, dos bisavós, enfim, vai ouvir um monte de história, nenhuma delas que a vida era fácil, a vida era difícil mesmo, você está principalmente japonês, enfim, europeu, você está num lugar que você não está acostumado, você está num ambiente que você não está acostumado, você está no meio do mato, se você está saindo de um lugar e você está indo para o meio do mato, que aqui no Brasil, na época, o estado de São Paulo era mato fechado ainda, mato atlântico fechado, a ponto de, durante o dia, ele ser escuro, de tão fechado que era a mata, não, você está vendo animais e pessoas que você nunca vê na sua frente, você está trabalhando com pessoas que você não consegue entender, porque a língua que você fala não é a mesma língua, então você está num ambiente muito adverso, não necessariamente hostil, mas que é adverso, ele não te favorece a pensar em muitas possibilidades, não, em parte, em função disso, também tinha muita mobilidade também, então as pessoas, depois que acabava o contrato, eles saíam, enfim, eles se deslocavam muito de uma façada para outra, de uma cidade para outra, isso era extremamente corriqueiro, era extremamente normal, não só para os japoneses, enfim, mas para todos os imigrantes da época, e aí, quando que a gente consegue ver o primeiro registro de Kendo escrito, novamente, a gente está partindo de registros sérios da época, não blá blá blá, não, meu mestre me falou, não, a gente está falando de uma pesquisa séria, quando é que a gente tem o primeiro registro, não, o primeiro registro é 1919, 31 de outubro de 1919, o local é um local insólito, por quê? Porque a maioria das pessoas vinha para São Paulo, e o registro era de Campo Grande, Mato Grosso, não, por que Mato Grosso? Porque na época não tinha Mato Grosso do Sul, para quem conhece, Mato Grosso do Sul é super recente, é coisa desses últimos, sei lá, 60 anos para cá, na época, a cidade de Campo Grande, atual capital do Mato Grosso do Sul, era uma cidade de Mato Grosso, por que Campo Grande? Porque muitos imigrantes, depois que saíam das lavouras, eles iam testar a sua sorte numa das coisas mais dramáticas que eram, que era a construção da estrada de ferro noroeste do Brasil, que iria ligar São Paulo até, acho que Bolívia, se não me engano, não, e aí, Mato Grosso do Sul, obviamente, faz a parte do trajeto, então, dentro desse processo de construção, muitos imigrantes japoneses participaram, principalmente imigrantes de Okinawa, por isso que, ainda hoje, tem muitos imigrantes, em função disso, muitos imigrantes de Okinawa em Campo Grande e região, Dourados, enfim, vem em função disso, por que 31 de outubro? Porque na época era aniversário do imperador, então, tinha essa comemoração do aniversário do imperador, as pessoas, os japoneses comemoram, ainda hoje, hoje é 23 de fevereiro, é feriado no Japão, e na época era 31 de outubro, a gente está falando do imperador Taisho, na época, e é super interessante por quê? Porque, primeiro, vocês podem ver esse artigo do jornal da época, esse texto que está em vermelho, que deixei circulado, marcada em vermelho, está escrito Gekken, o que é Gekken? Gekken era um dos termos que denominava Kendo na época, na época, Kendo tinha muitos nomes, era Gekken, era Kenjutsu, Shinaikenjutsu, Shinaikenpo, Informalmente, Yato, e por aí vai, então tinha uma série de termos, aí, E Adani Pumbutukukai, lembrando, aquela organização, a principal organização que governava a arte marcial no Japão, falava, olha, a gente precisa padronizar esse termo, senão a gente vai ficar maluco aqui, a gente precisa dar um nome para o que a gente está praticando, do que está sendo praticado, aí falava, vamos pegar a ideia do Kanousensei, do Jigoro Kano, que chamou a arte dele de Judo, e vamos uniformizar, então, tá bom, vamos uniformizar para Kendo. Quando que isso aconteceu? 1919, coincidentemente, o mesmo ano, como era no mesmo ano, obviamente, não tinha como aparecer como Kendo, não era padronizado, não tinha nada disso, então, aparecia como termo Giken, mas, para quem conhece, para quem for pesquisar, estudar, material dessa época, você vai ver Giken, entenda-se, Kendo. Esse é o primeiro registro de Kendo que eu encontrei no Brasil, 1919, no Brasil, Campo Grande, Mato Grosso. Além do Giken, ele tem também, em verde, Kenbo. O que é Kenbo? Kenbo é mais marcial tradicional japonesa, que ele mescla tanto Kendo, quanto Iai, quanto Jujutsu, e ele transforma isso em uma espécie de uma dança marcial, mas dança não no sentido de dança como bom ou do ori, como uma dança popular, não, é uma dança super refinada, super cultural, e ao invés de colocar uma música de fundo, era pensado, era executado com poemas, eram poemas declamados, chama-se Shigin, a declamação de poemas, é uma declamação super específica, de textos bastante culturais, bastante profundos culturalmente, então ele pega algumas influências do teatro no, do teatro kabuki, também para transformar, para que pudesse existir isso como uma arte também, e isso também é o primeiro registro dessa arte Kenbo no Brasil, essa arte ainda é praticada no Brasil, embora, infelizmente, hoje pouquíssimas pessoas conheçam e menos ainda pratiquem essa arte, mas ainda existe gente que pratica Kenbo no Brasil. E eu queria chamar uma atenção específica, eu vou pedir desculpas, eu sei que a gente está falando aqui de Kenbo, mas eu queria fazer uma pequena digressão para falar sobre Karate. Karate, essa também, essa é a matéria de jornal, é o primeiro registro de Karate no Brasil. E isso é uma coisa que para quem conhece o estado do Karate no Brasil e no Japão também, é uma coisa de arrepiar. Por quê? Primeiro no Brasil, o que que o pessoal, o que que popularmente, se entende como a história do Karate no Brasil? Começou mais ou menos, mais ou menos, na segunda metade da década de 1950, quando vieram senseis, quando começaram senseis, que é senseis que a gente conhece, é Harada sensei, Shotokan, a gente está falando de Shinzato sensei, sensei Shinzato, sensei Akane Mini, enfim, sensei Teniguchi lá no Varaná, sensei Uriu, enfim, desses senseis. Mas recentemente surgiu um vídeo de 1951 de demonstração de Karate no estádio do Pakaembu, no ginásio, no estádio, no ginásio do Pakaembu. Então, isso também já começou a quebrar paradigma. A gente está falando de segunda década, segunda metade da década de 50, de repente, que foi para 51, que é quem? É Yabiko Motoko Sensei, né? Motoko Yabiko Sensei, enfim, aqui no Brasil. Que no vídeo, para quem tiver curiosidade, tem no YouTube, se não me engano, e aparece ele fazendo, os alunos dele fazendo alguns kirrons e fazendo kata. Não vou lembrar de cabeça agora, se eu estiver falando do groselho aqui, por favor, alguém me corrija. Eles fazem, se eu não me engano, se eu não me engano, eles fazem Naifanti, Tec, né? Se eu não me engano, também, eu acho que eles fazem Kushanku também, Kanku, né? Se eu não me engano, mas enfim, aparece eles fazendo karatê. E isso já começa a quebrar um pouco o paradigma, mas aí vem esse artigo, que é de 1919. Sim, isso aqui é mais de 30 anos antes, gente. Então, karatê no Brasil, não, é o primeiro registro sério da época de karatê no Brasil, 1919, muito antes do que se popularmente se conhece hoje. Por que que isso é importante para o Japão também? Porque para quem conhece 1919, é antes de surgir qualquer estilo de karatê que a gente conhece hoje. Peguei uma cola aqui porque, enfim, eu sou péssimo com datas, nomes, rostos, eu sou a manifestação viva aqui do Paradoxo Baker, Baker aqui, preciso de cola aqui. Só para ter uma ideia, 1919 aqui, isso aqui é mais ou menos dois anos e meio antes do Funagoshi Sensei, Funagoshi Gichin, fundador de Chilo Shotokan, mostrar o karatê fora de Okinawa em Tóquio. Isso é dois anos antes disso. E 21 anos antes de ele abrir o Shotokan. Isso aqui, em 1919, 11 anos antes do Miyagi Sensei, Miyagi Chorin Sensei, fundar o estilo Gojuryu. É 15 anos antes do Otsuka Sensei, primeiro, Otsuka Sensei, fundar o Adoryu. Isso aqui é 10 anos antes do Mabuni Sensei, Kenma Mabuni Sensei, saiu de Okinawa, e 15 anos antes dele fundar o Shitoryu. 14 anos antes do Chibana Sensei, na Chibana Choshin Sensei, fundar o estilo Shorin Ryu, Kobayashi Ryu. Dois anos antes do Motobu Sensei, Motobu Choku Sensei, fundador do estilo na Motobu Ryu, saiu de Okinawa e ia para Osaka. Três anos antes da famosa luta que ele fez contra o boxeador em Kyoto. Então, é antes de todos esses estilos que a gente conhece hoje. Significa o quê? Significa que, provavelmente, o karatê dessa época, provavelmente, certamente, o karatê dessa época é o que se conhece popularmente hoje como Shurite, Nahate, Tomarite. É uma coisa muito antiga. E tem uma possibilidade muito real de quem apresentou ter sido treinado com lendas do karatê também. Itosu Sensei, Itosu Anko Sensei, Higao Nakanyo Sensei, Kyan Chotoku Sensei, enfim. Só gente assim muito top. E qual que é o problema? O problema é que a gente tem esse registro, só que a gente não sabe quem que fez a apresentação. Nas minhas andanças, eu vi mais de uma pessoa falando que o karatê nessa época era transmitido muito discretamente, mesmo entre os próprios imigrantes do Kinawa. Então, enfim, espero que seria bem legal, quem curte karatê assim, que isso dê aquele empurrãozinho para começar a pesquisar essa história, para começar a desencarvar, acessar a história do karatê no Brasil. Eu tenho certeza que é muito mais, é muito amplo também, é muito mais do que se conhece hoje, só que também é difícil de pesquisar. Ainda bem que o pessoal de Kinawa hoje é um pessoal bastante engajado e espero que também ajude, surja no futuro também, pesquisa séria sobre karatê no Brasil. e como ponto de partida fica como sugestão, 1969, primeiro registro de karatê no Brasil, Campo Grande, Mato Grosso. Voltando aqui, chega de digressão, senão a gente não acaba nunca aqui. No primeiro quarto do século XX, até 1925, mais ou menos, talvez um pouco mais, teve Kinawa no Brasil? Teve. Teve registro no Brasil? Teve. Só que, tudo prática esporádica, era demonstração, geralmente, sei lá, ano novo, feriado, enfim, em ocasiões de especial teve práticas, demonstrações, e aí por aí você vê que o Kendo já existia no Brasil, só que aparecia como uma demonstração, sabe? Tipo, demonstração que a gente faz hoje nos festivais do Japão, em eventos, por aí, era isso que acontecia. Dentre essas demonstrações, eu quero trazer 1921, que é muito legal, que é uma matéria da Gazeta do Povo de Santos, é um jornal que, se eu não me engano, não existe mais, eu tive uma sorte imensa de achar esse artigo, que é o primeiro, pelo menos o primeiro que achei, artigo em português, escrito por brasileiros, com referência ao que é quem? Com referência ao Kendo. Por que é legal? Porque mostra como é que era a visão, como é que o brasileiro enxergava o Kendo, enxergou, né? o Kendo nessa época. E é bem legal, porque o próprio evento foi muito bacana. Claro, né? É um outro uso de palavras na época, o linguajar era completamente diferente, era bem legal, inclusive, uma linguagem mais formal. Mas o que a matéria fala? Fala, olha, depois que acabou toda a parte da cerimonial, começou a parte mais da hora, mais legal, que foram as apresentações. E uma das apresentações que mais chamou a atenção de todo mundo, e mais envolveu, que mais o pessoal achou, assim, da hora, pra não falar outra coisa, é, foi esse tal de geken aí, que o pessoal falou, o que que era? Você pegava uns japoneses que usavam umas máscaras de ferro e uns peitorais de borracha, ele fala de borracha mesmo, porque ele via o boco preto e não sabia o que que era, achou que era borracha, pegavam uns pedaços de pau e dava porrada pra valer um no outro. E aí quem dava aquele golpe, assim, bem dado no coco do cara, é o cara que ganhava. E ele falou, mas o pior é que não acaba por aí. Não. O pior é que toda a plateia que tava assistindo isso começou a se empurrar com essa demonstração e começou a querer participar. Então o que aconteceu? O pessoal começou a pegar esses paus aí e começou a sair uma pancada generalizada entre a própria audiência. Então todo mundo começou a dar porrada entre si, no meio do evento. Inclusive, aí a matéria fala, inclusive o nosso fotógrafo resolveu inventar uma dama de japonês e resolveu participar dessa treta e voltou com a casa com bela gala na cabeça por conta disso. E assim que ele termina essa parte do kendo. É um registro, ele escreve de uma forma meio engraçadinha, mas um registro super importante, super precioso, que era kendo. curiosamente, em Santos, não, é meio anti-intuitivo até, mas é um kendo de Santos, uma demonstração de kendo de Santos e é o primeiro registro, logo de cara, feito por pessoas que não eram japoneses, que não eram da colônia, que eram realmente de brasileiro para brasileiro. isso é um registro super importante, por quê? São raros esses registros, muito, muito raros. E esse registro tão antigo assim, 1921, gente, isso aqui é ouro. Não. No ano seguinte, começa a surgir devagarzinho o kendo de uma forma estruturada. Qual que foi o pontapé inicial? Novamente, 31 de outubro. Por quê? Aniversário do imperador. Teve chiné de que quem? Esse texto aí, é a matéria, matéria não, né? É o propaganda, enfim, o anúncio do jornal da época de 1922. E aí o que está em vermelho, para quem soube, ela é japonesa, vai ver que os dois primeiros kandis aí, que está marcado em vermelho, está escrito Geken. O que é Geken? Kendo. Entendeu? Ah, mas foi três anos antes, tal, o Buenitukukai já tinha, está padronizado. Gente, outro lado do planeta, outra época, a gente está se partindo de uma época que, até um termo padronizado se difundir, levava tempo. Nada mais normal que aparecesse ainda como Geken. Esse evento aconteceu no Parque da Climação, na cidade de São Paulo, e teve uma participação de várias pessoas. Uma delas é o Kobayashi-sensei, para quem se lembra lá do Wikipédia. Tinha três senseis, Kikuchi-sensei, Murakami-sensei, Kobayashi-sensei, e o Kobayashi-sensei aparece aqui também. Não aparece aqui no, obviamente, não aparece no anúncio, mas aparece em registros posteriores que ele participou daqui. E foi esse evento que começou, bem devagarzinho, surgiu um kendo de uma forma mais estruturada no Brasil. Quando que as coisas começaram a se acelerar? A gente está falando de 1926. Midori Kobayashi, Kobayashi-sensei, essa pessoa que está na foto, funda o primeiro dojo de kendo no Brasil. Em 1926, isso dá 94 anos, 94 anos que a gente teve o primeiro dojo de kendo no Brasil. Ah, mas treinava kendo antes? Não treinava, treinava. Só que dojo de kendo não tinha, praticava onde? Onde dava, né? Calpões, associações japoneses, escolas, enfim, terreiros de café, para quem conhece terreiro de café, sabe que o lugar é mais menos plano, enfim, dava para treinar, por aí vai. Aqui a gente está falando de dojo de kendo mesmo, uma infraestrutura física, tem fotos do dojo, inclusive, de kendo, voltado especificamente para o kendo no Brasil. Então, 1926, primeiro dojo, de fato, de kendo. É interessante, por quê? Porque o dojo foi feito na escola dele, que em japonês chama-se Seishu Gijuku. Seishu, para quem não sabe, é a forma japonesa de falar Estado de São Paulo. Gijuku seria, sei lá, escola, talvez, seria a escola de Estado de São Paulo. tradução bem, bem ruimzinha aqui. E é bem legal, porque desde o começo, o kendo foi introduzido, primeiro, como disciplina obrigatória para os estudantes. Os estudantes acordavam às seis da manhã, tinham que fazer Suburi de Bokuto, e à tarde, eles pegavam um bogo e treinavam de kendo, Kendo, que eles já chamavam de misturar os dois. E é bem legal, por quê? Porque você já tem um foco em crianças e adolescentes, jovens, crianças e jovens, como uma ferramenta educacional. A gente está falando de um contexto escolar. A gente está falando de um contexto de uma ferramenta educacional, e aí você vê no texto, existe o texto do Kubeji Sensei, falando por que adotou o kendo, e lá fala claramente, a gente está falando de usar o kendo para aperfeiçoamento interior dos alunos dele, das crianças, das crianças e dos jovens. A gente está falando de desenvolvimento de capacidades, não só físicas, físicas também, mas de capacidades interiores, capacidades morais, mentais, espirituais. Isso aqui, nada mais é do que a gente conhece hoje como conceito do kendo. O que conceito é do kendo? Disciplinar o caráter humano através dos princípios da espada, katana. O conceito do kendo, como a gente conhece hoje, ele foi padronizado, ele foi estabelecido pela Federação Japana de Kendo Zen e Hokkaidoremei, pela minha cola aqui, em 1975. Claro, o conceito existia antes, o conceito veio antes, e existia desde o começo no Brasil. A gente está falando de 1926, a gente está falando de mais ou menos 50 anos antes, desde o começo do kendo. A gente está falando de uma tradição desde o começo focado nessa parte não só físico, não só de ficar treinando com uma prática austera, prática rigorosa e tal, mas também para essa parte de desenvolvimento interior. Acho que isso é importante. é o kendo como sendo uma arte marcial tradicional. A gente está falando de uma tradição japonesa que foi introduzida no Brasil mantendo-se as tradições, tradição de treinar as pessoas física, mental, moral e espiritualmente para poder beneficiar a sociedade como um todo. No caso, para que os descendentes japoneses, os filhos, enfim, pudessem beneficiar a sociedade. esse já era desde o começo a ideia do kendo no Brasil. E isso se reflete na fundação, no começo, da organização, a organização que é citada inclusive na Wikipédia, que é essa tal de Hakoku Judo Kendoremei. Tradução bastante literal, Federação de Judo e Kendo do Brasil. Quando que ele surgiu? Em 1932. Em setembro desse ano, Ryusuke Murakami, ou Murakami Sensei, que aparece lá, que foi falado lá no Wikipédia, Murakami Sensei, Kobao Sensei, esse Murakami Sensei. Ryusuke Murakami Sensei, quem que era? Ele era um diplomata do consulado, consulado japonês em São Paulo, e ele era praticante de Kendo também. E ele reuniu as pessoas mais graduadas na época, mais atuantes de Judo e Kendo, ao total foram sete pessoas, e falou, olha, acho que a gente já tem uma massa crítica aqui, a gente já tem gente suficiente para fundar uma organização que conseguisse congregar, conseguisse reunir os praticantes de Judo e Kendo aqui no Brasil. E aí, esses sete pessoas, sete incluindo o Murakami Sensei, foram os fundadores dessa organização chamada Hakoku Jukendoreme, ou Federação de Judo e Kendo no Brasil. Pelo lado do Kendo, quem que eram? Midori Kobayashi, que foi falado agora, Ryusuke Murakami, que está aí, e Takeo Kawai. Quem que era Takeo Kawai? Kawai Sensei, ele era aluno do Kobayi Sensei, no Seishu Gidjuku, na escola do Kobayi Sensei, e ele foi o primeiro engenheiro Nikkei no Brasil. E foi atuante em muitas áreas aí. Teve mais uma pessoa que tinha graduação de Kendo, mas ele atuou mais no Judo, eu vou falar um pouquinho mais para frente. E é super importante, super válido ressaltar que desde o começo a fundação da Hakoku Jukendoreme, ele se pautou como uso do Budô, da arte marcial, no sentido mais amplo do termo, como um meio de formação da pessoa. A gente não está falando de, ah, vamos formar atleta para ganhar campeonato. Não. Ah, vamos formar a gente para, sei lá, né, para sair fazendo uma apresentação, para a gente ficar bonito na foto, sei lá, né, para ganhar graduação. Não, a gente está falando de Kendo, Judo, outras artes marciais, como meio de formação, aprimoramento da pessoa. isso está, nada mais, é, né, muda suas palavras, mas a essência é a mesma do conceito do Kendo, como a gente conhece hoje. Esse vínculo da educação é muito forte e é bem legal a gente ter em mente também. No ano seguinte foi a fundação oficial, 1933, 18 de junho de 1933, por ocasião dos 25 anos da imigração japonesa no Brasil. foi marcado pela cerimônia e foi marcado pelo primeiro campeonato de Budô. Budô, né, Judo e Kendo, na prática, né. E foi um negócio, assim, um sucesso absoluto. O pessoal tinha dimensionado que havia algumas pessoas, mas veio tanta gente, mas tanta gente que os jornais da época falam, olha, dois terços da plateia teve que voltar para casa, de tanta gente que veio. Inclusive, tinha chamado autoridades, autoridades do Brasil mesmo, era juiz, era delegado, era militar, enfim, tiveram que voltar porque não cabia ninguém, ninguém, de tão cheia que ficou. Em termos de Kendo, o que que teve? Teve, primeiro, a apresentação de Kendo Katá, daí nipontico Kendo Katá, enfim, mudou o nome, mas essencialmente é a mesma coisa do Kendo Katá como é praticado hoje. Teve disputas individuais, teve o chamado Kohaku Shiai, não sei se todo mundo sabe o que é isso. Kohaku Shiai, você divide em duas grandes equipes, equipe vermelha e equipe branca, e aí, e você vai fazendo disputas, quem ganha permanece infinito próximo, até perder, e por aí vai. Não me engano, aí, novamente, se eu estiver falando groselha, por favor, alguém me corrija nos comentários. o Tozaekendutai, lá do Japão, é disputado, acho que ainda é disputado como nesse esquema. Se alguém souber, por favor, fale nos comentários, por favor. E também teve o primeiro exame de graduação da Hakoku Jukendoremei. E assim começou a organização, desculpa, o Kendo, como uma atividade organizada e disciplinada por uma entidade séria, desde o começo, ligada ao consulado japonês, principalmente na figura do Murakami Sensei. Teve, inclusive, discurso do consul, enfim, de várias autoridades da época. E o Kendo, ele desde o começo, no Brasil, ele teve um status bastante importante, bastante grande, tanto em termos de arte marcial, como também em termos políticos também. Isso não há como negar. Apenas pela curiosidade, essa é a foto do primeiro campeonato de Kendo, desculpa, primeiro campeonato de Budo, no Brasil. 18 de junho de 1933. Essa foto, achei melhor, deixei em preto e branco mesmo. Tá? Acho que é legal falar essa história do, ah, educação, tal, mas acho que é legal trazer uma história para exemplificar isso. Tem uma história muito legal que mostra de uma forma bem bacana como é que as pessoas enxergavam o Kendo na época. Principalmente como é que os senseis, ou pelo menos o grande sensei da época, enxergavam o Kendo mudou de uma forma geral nessa época. Que é o seguinte, logo depois desse campeonato, o sensei, Kikuchi sensei, lembra, os três senseis, Kikuchi, Marakami, Kobayashi, Kikuchi sensei, ele foi conversar com um amigo dele. O amigo dele, ele não praticava Kendo, não manjava nada de Kendo. E o amigo do, e esse amigo, ele estava super empolgado. Falou, Kikuchi, o campeonato foi, putz, foi muito legal. Por quê? Não, eu não vou nem ter o mérito de quem ganhou. O Kohok Sheki foi o Sakurada, Sakurada sensei, não. Mas o que mais me tocou, o que mais me emocionou, de verdade, me fez chorar de emoção, não, de arrepiar mesmo, foi quando, foi quando terminou o último Shiai e os dois capitães, Sakurada sensei e Hashimoto sensei, eles se separaram e estava aquela emoção, estava o pessoal assim, muito emocionado, muito, aquela algazarra lá de tudo comemorando, falando um monte por causa do final da disputa. E aí você vê eles sérios, elegantes, com muita dignidade, eles fazem seis, reto, bonito, eles tiram o man e eles colocam e aí o Sakurada que ganhou, ele se vira para o Hashimoto e ele sorriu e ele fala que é o que? Peço desculpas, desculpa por todo esse desrespeito que eu te cometi. E aí o Hashimoto que perdeu, ele falou, aí ele também sorriu e ele também se curva e ele fala pelo contrário, muito obrigado, dou marigatou gozashita. Ele falou, e aí o amigo do Kikuchi falou, isso me tocou, isso achei maravilhoso porque eu falo, olha, se não tivesse isso, eu falava, cara, budou, esse tal de kendo, esse pessoal, graduado, cara, esse negócio não era nada para mim, mas eu ouvi isso e ele falou, nossa, isso é kendo, isso é a arte marcial japonesa, isso é a arte marcial. Você vê, o pessoal saindo de uma disputa, saindo de uma luta muito boa, muito intensa, você vê ele sempre nada de compostora com grande dignidade, grande elegância e eles se cumprimentam e eles mostram essa cumplicidade um ao outro, eles mostram essa reverência, esse respeito que tem um ao outro, isso me tocou e isso, a arte marcial, isso achei muito legal, falou, isso foi o que me tocou e que me fez chorar, ainda hoje me emocionou só de lembrar, ele fala, e aí o Kiko Tsenci falou, muito obrigado, eu fico muito contente que tiveram pessoas como você na plateia, porque eu tenho certeza que essa tendência das pessoas, de se focar em campeonato, com essas coisas, isso aconteceu porque a própria plateia não ajuda, porque a própria plateia, não, eles aplaudem quem ganhou e vai a quem perdeu, sabe, essas coisas, mas não, eu fico muito contente que teve pessoas que entenderam, que apesar de não praticarem nada de arte marcial, apesar de não entenderem nada de arte marcial, entendeu a essência, você conseguiu captar a essência e isso me deixou muito contente. Esse é um texto que está, não sou eu que ouvi, não inventei, não, está numa publicação da época e achei muito legal trazer isso para mostrar o que é a kendô, como é que era visto a kendô e de uma forma mais geral como é que era a arte marcial tradição japonês na época, como é que era visto e ensinado pelos grandes sensores da época. Vamos lá. Em 1933, é importante ressaltar que teve um artigo de jornal na época que ele listava quem que eram os bambambam de kendô e de judô na época. E aqui é muito importante voltar para Daini Pomboto Kukai. ele era a organização principal, tinha outras, mas era a organização principal, mais famosa inclusive, de arte marcial aqui no Brasil. E como é que funcionava a graduação? Aí tem esse quadrinho amarelo, não sei se dá para enxergar, espero que dê, que fala o seguinte, em 1909 começou a graduação, em 1914 estendeu a todos os membros, antes era só alunos mesmo, e em 1917 o Abutu Kukai adotou o conceito que a gente conhece hoje de DainQ, oficialmente, ia de primeiro dan até décimo dan, na prática era até quinto dan, porque sexto dan para cima só depois de em 1937, a gente tem 33, quatro anos antes, então, na prática, a maior graduação de Kendo era Godan, quinto dan, significa o que? Quem que era quinto dan na época era o oitavo dan de hoje. Isso é muito importante porque se a gente fala fora de contexto, se a gente fala não, vinha o sensei de quinto dan para o Brasil, beleza, a gente pensa que é quinto dan que nem o quinto dan de hoje, absolutamente nada a ver, a gente está falando de gente senseis hat dan no Brasil, logo de cara em 1933 na organização que regia o Kendo no Brasil, hat dan no Brasil dando treino. Yondan, mais ou menos, seria equivalente ao sétimo dan, quinto dan, quarto dan, sétimo dan. A gente tem dois, Nyoase sensei, Kendi Nyoase, e a gente tem o que tem em cinza aí, que é o Sakata sensei, Teru Sakata. Por que ele tem em cinza? Porque ele ficou, primeiro, ele ficou pouco tempo, ele teve que voltar para o Japão, e ele era mais de judô do que de kendo, mas mesmo assim ele tinha Yondan de kendo e godan de judô, e ele era formado pela Tokyo Koto Shangako, em escola superior normal de Tóquio. Falando esse nome, acho que ninguém vai entender muito bem, mas se eu falar que é a Universidade de Tsukuba, acho que fica mais fácil do pessoal entender quem é esse cara. E Sandan, a gente tem Murakami sensei, ele está em cinza também, por quê? Porque pouco tempo depois também ele voltou, era diplomata, ele foi chamado de volta pelo Japão pelo Ministério das Relações Exteriores, e aí acabou não atuando mais aqui no Brasil. Depois, Koberte sensei, esse ator no Brasil até o final. Depois, Uno sensei, tá da Uno. Ele está em cinza porque eu não achei muitos rastros dele, tá? É bem capaz que ele participou, eu acho que tem uma foto dele como Shimpan, como árbitro de kendo, mas, enfim, tá aí, não aparece muito, portanto, deixei em cinza, se de repente vier outras fontes falando que ele participou, faço questão de corrigir. Sakurada sensei, e Shikiki é o sensei, sou o Shikiki é o sensei. E aqui eu preciso fazer uma pausa porque minha garganta está seca, Tabita, por favor, se puder me permitir uma pausa aqui, eu agradeço. vamos aproveitar e ver se os nossos comentaristas têm algo a falar sobre essa aula magna, né, que é praticamente uma apresentação inaugural, né, do nosso canal do YouTube, né, que ele é novo, a CBK, ela está se modernizando nas redes sociais e na comunicação, então a gente está dando muito valor para as pessoas que estão gerando conteúdo de forma voluntária, então por isso que nós temos muitos convidados aqui e já fazem isso há muito tempo, né, como por exemplo o blog do Espírito Marcel que está há 12 anos no ar, né, então acho que a gente tem muito também que ouvir deles enquanto o Luiz Coberto se hidrata. Ah, preciso, gente, desculpa. Eu ouvi uma pergunta do José Carlos Mota, é uma que eu estava ensaiando e queria fazer também, a pergunta é quando é que os brasileiros começaram a praticar Kendo no Brasil de fato? Quais as informações você passaria? Brasileiro está falando não japonês, né? Isso. De registros de brasileiros praticando Kendo que não foram, não tem ascendência japonesa, o que eu achei até o momento só depois da guerra. Embora tenha evidências circunstanciais que teve que tinha gente antes sim. Mas, como não tem registro escrito, pelo menos eu não conheço, então prefiro ser conservador e falar que depois da guerra, depois da guerra com certeza teve quem conhece Dona Celeste, enfim, o João Flávio, sabe dessa história. Koba-san, muita gente perguntou sobre o Bogo do Sensei lá do Kasato Maru. Você sabe dizer para onde está o Bogo? É, ele está numa associação japonesa, um, dois, três, ele está numa associação japonesa, estava meio perdido, muita gente inclusive da própria associação não sabia. Como é que eu fiquei sabendo? Eu fiquei sabendo porque eu tive a sorte do filho do Haga-sensei, esse que trouxe o Kendo no Kasato Maru, estava vivo ainda, então eu consegui falar com ele, foi ele que me falou, senão eu jamais teria adivinhado também. E está lá, enfim, tomara que eles estejam guardando bem. Era comum o praticante ele fazer mais de uma arte, porque eu vi que você falou que a primeira instituição ela tinha o judô e o kendo junto, que elas faziam tipo uma associação de budô, mas houve marcações de outras artes juntos nesse contexto? Outros caminhos, Marcelo? Sem dúvida, sem dúvida, e eu vou falar um pouco mais pra frente e apresentar como curiosidade mesmo, outras artes que vieram pro Brasil, quem ficar até o final, aí vou falar bem de leve porque já estou divulgando demais também, aí acho que fica muito cansativo. Eu acho que o pessoal vai pedir uma segunda sessão, viu? Oh, meu Deus. Não, pelo amor de Deus, cara, fala isso não. Pessoal, guarda, pega todas as perguntas que vocês estão fazendo no grupo, é legal vocês colocarem que os nossos comentaristas estão ajudando muito a intermediar com o conhecimento deles, mas se elas não forem respondidas pelos nossos próprios comentaristas, guarda ela e quando eu falar assim estamos abertos a perguntas do público, bota ela de novo no final, tá? Porque está vindo muito comentário, isso é ótimo, estamos muito felizes, mas eles vão se perdendo, né? Então, aí, guarda ela para o momento final da nossa entrevista para a gente colocar para o Kobayashi-san responder para a gente, tá bom? Tá tudo bem, Luiz? Vamos continuar? Obrigado, vamos continuar, espero que minha garganta aguente até o final aqui, se a minha voz começar a falhar, gente, me desculpem. É duro, né? Só por curiosidade, eu vi, assim, bem de relance os comentários, eu vi algumas coisas, perguntas relativas ao Bogo. O Bogo, ele era importado do Japão. De Bogo pré-guerra, eu conheço três, dois, esse que eu falei do Kasato Maru, e um que está, acho que quem já foi no Museu Histórico da Migração Japonesa em São Paulo, conhece, né? Deve ter visto um Bogo antigo e uma Shinai. Esse Bogo era do pré-guerra, esse Bogo era da escola do Kobayashi-sensei, o Seishu Gidiko, que apareceu aí anteriormente, e está sendo exposto, lá. É um Bogo que agora, né? Agora que acho que as pessoas conhecendo um pouco mais de onde que é, o Bogo começa, o que está sendo mostrado lá, o que está sendo exposto começa a ganhar um pouco mais de significado também, que acho que enriquece um pouco mais a experiência. Provavelmente tem outros Bogos por aí, de cabeça, eu admito que não me lembro, tá? Voltando aqui, qual que é a minha ideia? Apresentar rapidamente quem que é quem. Bem rapidamente. E aqui eu preciso deixar claro que além dos registros históricos, vou contar algumas lendas, alguns causos, e aí vai se misturar um pouco essa questão de lenda urbana, essa questão de registro histórico, enfim. Aí vai ter um pouquinho dessa, um pouco de extrapolação em termos aí de rigor histórico, tá? Mas acho que é muito legal, porque faz parte da história, faz parte da lenda, faz parte, não sei se esse é o termo certo, faz parte da mitologia do Kendo no Brasil, faz parte da tradição, faz parte de uma tradição, da cultura, faz parte da história, faz parte do contexto em que todos nós que praticamos, que temos interesse, que ajudamos no Kendo, estamos inseridos. e aí eu vou na ordem do que está escrito aí, nessa transparente, na apresentação. Vamos lá. Quem que é o primeiro sensei? Monstro. Kikuchi-sensei. Kikuchi-sensei é um daqueles três senseis lá, Kikuchi, Murakami e Kobayashi. Dos três, infelizmente o Murakami-sensei, ele acaba voltando para o Japão, mas o Kikuchi-sensei e o Kobayashi-sensei permanece no Brasil. É só um adendo, na Wikipédia e, enfim, todas as outras fontes que copiam, fazem Ctrl-C, Ctrl-V, Copy-Paste da Wikipédia, aparece como Ryūlunsuke Murakami. Esse não é um erro, mas essa leitura é admissível de uma pessoa que só viu kanji. Para quem sabe, que é japonês, sabe que ler o nome em japonês é um dos grandes desastres, um dos grandes desafios que existem, porque tem o mesmo kanji, o mesmo nome pode ser lido de várias formas diferentes. Ryūlunsuke Murakami também é um deles, então não é que a pessoa não sabe ler japonês, não é nada disso. Mas a pronúncia correta ou a gráfica correta é Ryūlunsuke Murakami, não Ryūlunsuke Murakami. Por que eu sei disso? Porque eu vi o registro dele. Ele veio como diplomata e no registro dele está escrito Ryūlunsuke Murakami. Por isso que eu sei. mas enfim, isso aqui não é é mais um adendo do que qualquer outra coisa. Kikuchi-sensei Kikuchi-sensei era o nome ou assim como o maiúsculo nome do kendo no Brasil pré-guerra. Você fala de Kikuchi-kodan putz, não tinha pra ninguém. Ou em termos atuais Kikuchi-hatidam. Ah, só por curiosidade, quando em 1917 teve a Butukukai introduzir o conceito de dan ele se separou como dankyu como a gente conhece hoje. E é uma coisa que acho que pouca gente sabe é que assim como o judô que tem as cores o kendo também tinha as cores. Só que eram as cores no menhimo. Então quem que era shodan pra cima o shodan na época equivalente mais ou menos hoje o yondan era menhimo preto. Quem que era primeiro kill e o segundo kill era marrom. E os de baixo eram caramba, acho que era verde e branco. Posso estar falando besteira aqui. Entendeu? Kisho, polícia metropolitana de Tóquio. Os bambambam eram roxo. Os mais pra baixo eram azul claro se não me engano. E por aí vai. Não, era uma forma de diferenciar. Tá? É, só uma curiosidade. Vamos lá. Kikuchi-sensei. Kikuchi-sensei é essa pessoa aí com cara de poucos amigos. Família Kikuchi. Família super tradicional de samurais lanceiros de um feudo do que hoje é a província de Miyagi. O quão tradicional que é? O antepassado dele participou da batalha de Sekigahara em 1600. E ele foi devidamente recompensado pela sua atuação na batalha. O avô do Kikuchi-sensei ele participou ativamente do Bakumatsu do final do Shogunato e da restauração Meiji. É nessa pegada e geração após geração ensinando Kendo e ensinando Yari lança lança japonesa. Quem que é ele? O Kikuchi-sensei. Kikuchi-sensei ele é formado na Universidade de Hokkaido na atual, né? Na época o nome era um outro. E ele foi discípulo direto de um dos grandes maiores senseis de Kendo da época. Quem não conhece Nakayama Hakudou-sensei por favor pesquisem o personagem um mestre indispensável não tem como escapar dele o famoso Hanchi de Três Artes Hanchi de Kendo Hanchi de Yai e Hanchi de Jô pela Dani Pumbutokukai não E o Kikuchi-sensei foi discípulo direto dele chegando a atuar como seu substituto em vez do Nakayama-sensei lá mandava o Kikuchi no lugar o que chamava de Shihandai Ele foi representante de Miyagi para ser campeão no torneio de Kendo em 1918 perante a família imperial Pouca gente conhece também Como é que eu sei disso? Porque os alunos dele do Japão eles fizeram um monumento a homenagem ao Kikuchi-sensei no Japão e lá tem a biografia dele e lá tem essa citação Então no Brasil ele foi nada mais nada menos do que o instrutor o sensei-chefe da Hakoku Jô Kendori Meio Ele tem duas histórias ele tem duas lendas na verdade uma lenda é uma história muito legal que eu queria compartilhar uma é uma lenda urbana sim lenda urbana que eu acho sensacional para quem conhece alguns estilos antigos de Kendo tem um estilo de Kendo bastante famoso chamado Hokushin Itorio é um estilo de Kendo assim que foi um dos mais populares na época do final do Shogunato e o seu fundador chama-se Chibashu Sakonashu Chibashu 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 bisneto dele acho que é bisneto Chibashu ele escreveu um livro sobre compilando os ensinamentos do Chibashu e lá ele tem a biografia do Chibashu ele fala que o Chibashu nasceu em Miyagi numa região chamada Kesenuma que é uma região pesqueira infelizmente foi destruída lá no tsunami de 2011 enfim mas por que isso é interessante porque essa região Kesenuma não tinha Kendo antes do Kikuchi Sensei Kikuchi Sensei só desculpa o Kendo em Kesenuma só começou com Kikuchi Sensei isso os próprios moradores de lá falam antes disso não tinha Kendo não tinha nada então da onde que surgiu essa história de Chibashu ter nascido em Kesenuma aí que entra a lenda urbana influência do Kikuchi Sensei o Kikuchi Sensei era um nome tão forte na época que acabou influenciando até nisso apesar de depois outras fontes mostrarem realmente que o Chibashu não nasceu em Kesenuma nasceu em outro lugar mas o fato de aparecer de ter fontes inclusive da família que era de Kesenuma é influência do Kikuchi Sensei uma lenda urbana assim que acho fantástico porque mostra quem quer Kikuchi Sensei no Japão inclusive e a outra história é uma história que não não está no livro porque é uma história do pós-guerra que é quando ele morreu no Brasil a gente está falando da década de 60 não vou lembrar o ano certo 66 eu acho não sei enfim entendeu que é o que quando ele foi visitar o túmulo da esposa dele ele se vestiu de branco ele pegou uma flor para depositar no túmulo e ele saiu e ele sentiu no caminho falou chegou meia hora e aí quando as pessoas se deram pela falta do Kikuchi Sensei foram procurar ele acharam ele no caminho ele já tinha falecido mas acharam ele como? acharam ele sentado em posição de flor de lótus em estado de meditação reto segurando a flor isso é um negócio assim ele faleceu assim isso é um negócio assim que achei nossa parece coisa de antigamente não é uma coisa que aconteceu no Brasil na década de 60 sei lá 50 60 anos atrás não é uma história que é conhecida bastante conhecida por quem conheceu o Kikuchi Sensei e eu acho legal trazer porque mostra um pouquinho mais o Kikuchi o nível dos Senseis que tinham no Brasil de Kendo tem outras histórias mas enfim quero trazer pelo menos essas duas próximo Sensei Niwase Sensei Yondan enfim equivalente bem mais ou menos a sétimo dan bicampeão nacional de Kendo nacional Japão é claro pela quarta escola superior de Kanazawa isso aqui vale uma observação rápida também porque quando eu falo escola superior em japonês isso para quem se você está fora do contexto você bate o olho e fala isso é escola colegial não é assim que funciona na época o que se chama hoje no Japão de escola colegial era equivalente à faculdade realmente escola superior então a gente está falando de gente de universidade de faculdade nível superior completo a gente está falando de vários Senseis de Kendo do Brasil que eram formados tinham nível superior completo por que que isso é importante eu acho legal trazer porque a gente está falando de uma época que mesmo no Japão o normal era no máximo ter o que se chama hoje fundamental 1 completo na época primário completo você já ter o fundamental 2 o ginásio já era uma coisa assim ó ter o ensino médio colegial enfim caramba para poucos escolhidos faculdade então era pouquíssima gente era gente muito top a gente tem vários Senseis de faculdade significa o que? significa que Kendo era elitista no Brasil não é isso a ideia principal é tem que ficar muito claro de que quem veio para o Brasil ensinar Kendo eram pessoas altamente qualificadas não só em termos de Kendo em termos educacionais a gente está falando numa época de no Brasil eu vi um paper da PUC de Goiás se não me engano que na década de 20 o analfabetismo a gente está falando de analfabetismo o pessoal não sabe nem ler nem escrever nada era por volta de 70% 70% então para a gente ver como é que era o panorama educacional no Brasil e no Japão e como o quão qualificado era a instrução o quão qualificado eram os Senseis que vieram para o Brasil não consegui achar as escolas de todos enfim mas os que eu consegui achar alguns que eu consegui achar estou trazendo exatamente para reforçar esse conceito gente a gente não teve qualquer Sensei não a gente teve Senseis mais alta linha que a gente não perdia para ninguém acho que essa é uma coisa que acho que é bem legal deixa bem enfatizado onde que ele ensinou? ele ensinou o Niavasse Sensei voltando Niavasse Sensei ensinou que na época chamava de Colônia Três Alianças Três Alianças hoje ainda tem esse nome mas faz parte da cidade de Mirandópolis fica bem perto de Pereira Barreto para quem conhece na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul acho que é isso depois Kovai Sensei já apareceu várias vezes aí família tradicionalíssima de Aiso e Rio de Fukushima a gente está falando de pessoas que eram treinadas por samurais sobreviventes na restauração Meiji ele foi um deles treinados por samurais de Aiso quem conhece restauração Meiji sabe o que aconteceu com Aiso na restauração Meiji o pessoal assim casca grossa total os sobreviventes e depois Kovai Sensei foi estudar em Kyoto foi estudar na Universidade Doshia a Universidade existe ainda hoje inclusive tem um Kendo Nyo bastante forte lá ainda hoje e foi treinado lá também por quê? não só na Universidade mas lembrando que o Rombo a sede do Butokukai era onde? Kyoto foi treinado lá também é interessante também que ele depois que se formou ele foi para o Havaí depois para os Estados Unidos ele estudou nos Estados Unidos antes de vir para o Brasil ou seja ele não veio como imigrante se alguém for procurar ah vamos procurar registro de imigrantes japoneses para o Brasil cadê esse Koba Yash? não vai achar por quê? porque ele não veio como imigrante ele não veio tentar a sorte no Brasil ele veio de acordo com as próprias palavras dele na época ele veio falando aqui é um lugar que vale a pena a gente investir para beneficiar não só japoneses mas para beneficiar a sociedade então a gente está falando de pessoas de Kendo que não vieram como imigrantes vieram como outra proposta inclusive isso é legal também porque lembrando o pessoal veio como imigrante trabalhando na lavoura não sei o quê teve gente que veio nisso? claro que teve mas em Kendo também teve gente que não veio assim ele está aí o exemplo que confirma o que estou falando no Brasil ele foi fundador do primeiro do jogo como eu falei lembro fundador também como eu falei é legal também apontar que esse pessoal obviamente todo da era made em particular tirando o próximo que é Sakurada sensei todo mundo do século XIX nascido no século XIX a gente tem senseis que pegou que pegou muito aquela essência da restauração made e período anterior então a pegada era outra a pegada infelizmente ou felizmente enfim era outra e a gente tem uma tradição antiga até para os pessoal meio que da velha guarda para se dizer até mesmo em termos do Japão na época a gente está falando inclusive em termos de conflito de gerações enfim é bem legal você ver o pessoal falando não esse pessoal que nasceu no 1910 1920 é tudo bando de Nutella sabe o pessoal não aguenta nada bando de frouxo foi criado a base de leite de chá verde e sushi de ovomaltine sabe essas tranqueiras todas assim é bem legal próximo Sakurada sensei sandan será equivalente talvez a rocudan também família Sakurada extremamente tradicional como instrutores do feudo deles na região de Miyagi também região hoje da província de Miyagi é bem legal porque ele veio para o Brasil para ensinar kendo ou diz a lenda pelo menos que ele veio para ensinar kendo ensinou em muitos lugares vale ressaltar que ele ensinou bastante São Paulo região central do Brasil para quem não conhece central do Brasil a gente está falando da região de Mogi região de Suzano mais ou menos e na mais ou menos no final da década de 30 começo da década de 40 ele ensinou no Paraná ele ensinou em Três Barras que hoje é chamada cidade de Açaí família Sakurada é uma família extremamente tradicional de kendo no Japão o avô dele foi também um dos atores fundamentais da restauração maid o pai dele foi um também da Butokukai os parentes deles primos tios enfim também foram os senseis de kendo e tem uma lenda essa é uma lenda urbana total bem legal que fala que o equivalente a tipo um tio avô do Sakurada que está na foto ele teria saído do feudo ele teria ido para Edo na época Edo depois Tóquio ele teria se juntado com umas pessoas chamadas Isami Kondo Toshizo Hitchikata enfim ele teria participado de um grupo famoso chamado Shinsengumi e ele participou lá ele tem outro nome obviamente mas tem essa lenda urbana bem interessante aí próximo Shigekio 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 Sensei Sandan também instrutor polícia de Tukushima Tukushima para quem não sabe é uma província de Shikoku uma das ilhas do Japão ele fez o que se chama o que se chamava enfim de Mushashugyo que é sair andando fazendo peregrinação de treinamento sair andando dojo em dojo treinando feito condenado lá e ele rodou bastante no Japão antes de vir para o Brasil no Brasil ele foi para uma cidade minúscula chamada Onda Verde cidade pequenininha ele foi chamado por um outro sensei chamado Anzai Sensei porque o Anzai Sensei ele queria ensinar Kendo mas ele falava eu consigo ensinar Kendo mas eu preciso também de gente que ensine também e ele ele convidou Shigekio Sensei falando você é instrutor de Kendo eu quero que você me ajude aqui e foi assim que Onda Verde na época se tornou uma das grandes potências de Kendo no Brasil infelizmente hoje não conheço ninguém de Onda Verde que pratique para quem conhece para quem conheceu Sakamoto Sensei Sakamoto Shinken Sensei Sakamoto Makoto Sensei Nitorio para quem conheceu ele era de Onda Verde entre outros senseis depois isso foi em 33 depois vieram outros senseis eu vou falar muito rapidamente vieram não dá para citar todos porque senão a gente vai ficar maluco aqui vou cansar demais mas queria citar apenas quatro porque esses quatro eles também atuaram de maneira bastante presente Ito Sensei Godan Hachidan lembrando Sasaki Sensei Miyadeira Sensei e Hayashi Sensei esse Hayashi Sensei não tem não tem nenhuma relação de parandesco com o Hayashi Sensei hoje de Suzano era uma outra família Ito Sensei quem que era? Godan lembrando quinto dan equivalente a Hachidan o oitavo dan então no brazante teve no mínimo dois Hachidan de Kendo ensinando aqui discípulo direto de outro grande monstro outro monstro sagrado do Kendo na época Takano Sensei Sasaburo Takano Sensei quem nunca ouviu falar o nome dele por favor procure bem legal super importante saber quem que era ele instrutor da polícia em Tóquio e aí de lá ele saiu e veio para o Brasil ele ensinou basicamente linhas paulistas noroeste onde chamava ele ia ele também também não a ensinava em tudo quanto era lugar tá é ah não conheço o que é linha paulista linha noroeste linha paulista é mais ou menos região de Marília região de Tupã aquela região é noroeste Bauru Guaimbé né pra quem conhece Arasatuba Lins é por aí Sasaki Sensei Hidet Sasaki Sensei aí ele tinha uma das coisas raríssimas é o único Seiren Show conhecido na sexta vez do Brasil caramba o que é Seiren Show Seiren Show é originalmente lá atrás quando a Daini Pombotukai de novo Daini Pombotukai foi fundado é ele criou um sistema de diploma pra reconhecer os grandes praticantes de Kendo enfim de Budô que a gente chamou essa da época esse diploma era chamado de Seiren Show era dado por um pessoal que era super super top super fora da curva assim mais pra frente quando teve reorganização a Daini Pombotukai criou o que a gente chama de Shogo titulação que é o que a gente conhece hoje quais são os títulos que a gente conheceu hoje a gente conhece Ranchi que está lá em cima Kyonshi Erenchi na época não tinha Erenchi em vez de Erenchi era o que? Seiren Show então a gente pode pensar que Sasaki Sensei era Erenchi só que quando a gente fala de Erenchi hoje a gente fala ele é Doku Danan Doku Danan Renchi na época esse feeling era um pouquinho diferente quando você tinha um título o título ele era um pouquinho acima talvez o termo exato não seja isso mas ele era ele era mais valorizado e portanto tinha um status maior superior do que a graduação então tanto é que ainda hoje quando a gente vai para o Japão quando a gente fala dos senseis que tem titulação a gente coloca a titulação na frente a gente não fala oitavo dan a gente fala Ranchi oitavo dan a gente fala Kyoshi sétimo dan Renchi sexto dan e por aí vai esse é um reflexo dessa época de que quando a titulação era vista como sendo superior a graduação aos dan que as pessoas conseguiam e o Sasaki sensei foi o único que obteve esse seirention esse diploma antes de vir para o Brasil ele ganhou em 1927 juntamente com um monte de gente incluindo Nui sensei e Takemora sensei Nui sensei para quem não conhece também por favor dê uma procurada ele foi depois depois da guerra ele foi Ranchi Nonodan um dos Ranchi Nonodan que teve no Japão isso é Japão de Kendo e Takemora sensei Takemora sensei quem conhece é pessoal de I.I. Especialmente o pessoal que faz Musoujiki ele era do Musoujiki ele foi discípulo direto de uma pessoa chamada Morimoto sensei Tokumi Morimoto sensei que era do Musoujiki e era se eu não me engano coronel da marinha imperial japonesa então esses eram os colegas de turma digamos assim do Seirention do Sasaki sensei foi um instrutor diz a lenda que foi um instrutor da polícia de Osaka ele realmente ensinou e no Brasil ele inicialmente ele se instalou na linha noroeste numa cidade chamada Promissão depois ele foi se mudando mas ele ensinou bastante nessa região tanto linha paulista quanto linha noroeste Miyadeira sensei Miyadeira sensei ele era uma família na verdade na família Miyadeira uma família super tradicional também de samurais que serviam a um dos Tokugawa na região onde hoje a província de Ibaraki você viu assim geração após geração os Miyadeira e esse Miyadeira sensei era dessa linhagem treinou Kendo desde criança discípulo direto do Takano sensei novamente ele Saimura sensei Gorou Saimura sensei quem não conhece Gorou Saimura sensei foi um dos pouquíssimos décimo danda de Kendo do Japão no pós-guerra foi Ranchi antes da guerra e Miyadeira sensei treinou direto com eles no Butukoden em Kyoto inclusive tem uma foto do Miyadeira sensei com eles aonde? em Kyoto e ele veio para o Brasil como curiosidade ele era canhoto e o golpe preferido dele era fazer Hidari Katate Jodan na época como ele era alto para os padrões da época então imagina um cara alto que luta com Hidari Katate Jodan parece que o cara era o terror e no Brasil ele ensinou também em linha paulista bastante gente que ensinou por lá é importante ressaltar que maioria esmagadora desses senseis maioria não praticamente todos se não falar se não todos praticamente todos eles eram professores eles não é claro alguns chegaram a trabalhar um pouco com agricultura mas a maioria ele trabalhava como sensei em escola daí Kendo como ferramenta educacional daí Kendo como desenvolvimento principalmente nessa época do público infantil juvenil então a gente tem muito forte essa ligação Kendo com educação aqui no Brasil também por último chega lá Hayashi Sensei outro também família tradicionalíssima de um feudo da região que hoje é a província de Guma tradicionalíssima geração após geração treinado em Kendo desde criança pelo pai dele tem uma foto bem legal inclusive da família e também discípulo direto do Nakayama Sensei também tem uma foto dele bem legal o pai dele era muito amigo do Nakayama Sensei e tem uma história bem legal do pai dele com o Nakayama Sensei não sei se todo mundo conhece Nakayama Sensei ele jogava Go que é um jogo japonês aquele jogo que você põe em peças brancas e pretas e volta e meia o Nakayama Sensei ele ia treinar com ele ia jogar Go treinar não jogar Go com o pai do Hayashi Sensei e aí parece que teve uma vez que eles se empolgaram aí que é quem conta a família teve uma vez que se empolgaram e aí o jogo foi foi indo e aí em dado momento eles estavam jogando e começaram a ouvir um barulho esquisito na casa falou caramba solta a gente aqui não é possível que barulho é esse aí começaram a prestar mais atenção barulho acontecendo aí se tocaram falando ah um ladrão o cara entrou aqui para roubar a casa olha que safado as dois se olharam e falaram cara mas não tiveram dúvidas assim gritou em voz alta assim tem um ladrão nessa casa falou peraí eu vou pegar a espada eu vou cortar esse cara não você não vai pegar quem vai cortar esse cara sou eu não você é o último retalhador da era meja quem vai cortar esse safado sou eu aí começou a correr atrás do cara se fazendo um barulhão assim gritando todo esse negócio que eu vou cortar vou matar não sei o que cara o ladrão assim levou um susto e saiu assim voando sumiu do mapa assim e aí os dois obviamente não estava armado não estava nada caem na gargalhada e voltaram a jogar o gol assim tem essa história bem interessante ele estudou na Universidade de Vaceda para quem conhece uma universidade super famosa no Japão ainda hoje tem um kendo também forte ainda hoje antes de vir para o Brasil e aí ele também foi sensei de kendo na linha paulista ensinou muita gente por lá também tá e aí eu acho que tem gente querendo perguntar Tabitha você confirma? confirmado tem o deixa eu perguntar para me hidratar aqui peraí não se hidrate o Ben Agui do blog Espírito Marcial ele quer fazer uma pergunta para você por favor bom não vou tomar muito tempo né eu tenho certeza que tem muita gente que quer perguntar então não é à toa que a gente tem uma força que é muito respeitada no mundo o kendo brasileiro ele não é só respeitado em termos de competição eu acredito que toda essa história e tradição fazem parte do background e justifica né essa fama e gostaria de saber conversar nossos senseis que hoje são os sete mudanças que são pessoal de uma geração anterior eles provavelmente quando crianças não tiveram um contato direto com esses senseis dos anos 30 dos anos 40 mas os senseis desses nossos senseis provavelmente foram alunos deles né então estamos aí bebendo aí da fonte né direto das referências aí do era Meiji né dos samurais e gostaria de saber se a gente conseguiria você conseguiria estabelecer uma linhagem desses senseis antigos até as academias de hoje né por exemplo as academias mais tradicionais de Suzano de São Paulo né saberia dizer quem aí teve alguma influência quem treinou com quem né excelente pergunta excelente pergunta mesmo vamos lá eu considero esses senseis que a gente apresentou agora eu considero como sendo mais ou menos a primeira geração por motivos óbvios né o pessoal que trouxe o Kendo depois vieram o que eu chamo informalmente também de segunda geração que é quem o pessoal que era ativo assim como o Kendo participava ativamente de campeonatos na época e que no período depois da guerra se tornou sensei né e aí terceira geração que começou o Kendo depois da guerra mas logo depois da guerra ou durante a guerra enfim e e aí e aí começou a perpetuar essa prática que é equivalente mais ou menos tá essa classificação bem vaga até meio arbitrária que é a ciência da velha guarda de hoje ciência da velha guarda de hoje mais ou menos bem mais ou menos aqui do que pode ser considerado da terceira geração é depois quarta geração quem que será pessoal que estava rachando o coco na década de 70 80 até começo de 90 não e por aí vai quem a gente conseguir traçar a linhagem algum sim é caso emblemático Cabucã Associação Cabucã de Kendo hoje é Associação Cagau de Kendo é isso é isso não é isso tá obrigado Associação Cabucã de Kendo quem fundou Kabucã a Associação Cagau Yamashita Sensei quem que foi Yamashita Sensei Yamashita Sensei foi aluno direto do Kikuchi Sensei prova disso o nome formal do Dojo Senshin Kabucã Dojo Senshin Kabucã não é Kabucã só Senshin Kabucã Senshin vem de onde vem do nome do Dojo do Kikuchi Sensei que era Senshin Do então ele pegou Senshin Do Senshin Kabucã Dojo então acho que esse é um exemplo emblemático de um sensei da segunda geração Yamashita Sensei realmente era a segunda geração que aprendeu foi treinado muito pelo Kikuchi Sensei teve muita influência da Kikuchi Sensei e que é hoje ainda hoje tem aí o o Kendo como sendo praticado então tem uma para quem não sabe na Kabucã tem uma uma história aí bem 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 interessante tem outros é vamos lá um pouco indireto Bunkyo Bunkyo um dos senseis do Bunkyo era o Somae Sensei Somae a pai Somae Sensei foi treinado muito mas muito mesmo pelo Ito Sensei Ito Sanai Sensei o Kinto Dan que apareceu na foto então de certa forma temos aí uma linhagem também que mais Moji 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 é pessoal de Moji de hoje meio que é uma herança do pessoal de Porteira Preta Moji que era pessoal do Taniguchi Sensei e Kassai Sensei Kassai Sensei que o pessoal chamava na época para diferenciar esses senseis treinavam também muito com Sasaki Sensei Sasaki Shigeo Sensei que treinava com Kobayashi Sensei treinava também com Sakurada Sensei então também tem essa linhagem que dá para traçar acho que tem outras linhagens acho não tenho certeza que tem mas acho que de cabeça dá para citar essas três sem procurar com certeza dá para citar mais mas acho que vamos parar por aqui tudo bem gente tudo bem respondi um pouco a pergunta na verdade beleza obrigado acho que algum dos comentaristas quer fazer algum adendo alguma coisa por favor por favor deixa eu me hidratar podemos continuar então tá bom tá acabando gente é muito bom a gente fica assim ouvindo encaixando as coisas na cabeça eu acho que seria um comentário geral de como todo mundo está muito feliz com o que está ouvindo e aprendendo ficou super por favor prossiga que está maravilhoso está ouvindo isso aqui ficou contente está gostando na verdade tomara que a pessoa esteja gostando também não estou vendo os comentários ninguém está desistindo aqui não está todo mundo se mantendo firme que bom pode prosseguir que está todo mundo adorando a aula que a gente está tendo o kendo não veio do nada né é legal mostrar o kendo do Brasil que tem raiz que tem uma raiz muito forte inclusive é bem denso centenário como você falou então vamos continuar tá vamos lá pode ser se eu puder colocar aí na apresentação quer ver peraí vamos lá é chega de apresentação de senseis e vamos falar o que que a Hakuku Jukendorimei como é que como é que ela ela atuava apesar de ser a federação tradução literal federação de judô e kendo do Brasil ele era bastante similar e isso acho que responde alguém falando tinha outras artes sim porque essa federação ela contemplava não só a kendo e judô mas todas as artes marciais tradicionais japonesas no Brasil e depois que fundou a Hakuku Jukendorimei obviamente começaram a surgir várias shibu que o pessoal fala traduzir como sucursais filiadas não sei se esse é o melhor termo voltados principalmente onde tinha mais japoneses por motivos meio que óbvios aí São Paulo e Paraná ah quer dizer que não tinha japoneses em outro lugar tinha tinha Minas Gerais tinha Mato Grosso inclusive em 1919 e tinha muito aqui vale uma menção especial para a Amazônia para quem não sabe a universidade a Kukushikan quem conhece Kukushikan sabe que é um lugar é fera de kendo eles entraram na Amazônia na década de 30 eles tinham uma colônia lá em Parintins na Amazônia e tinha dois caras assim que era super fera de kendo o que acontece infelizmente por uma razão de distância de campeonatos enfim torneios ou mesmo simplesmente de interagir basta lembrar que Parintins é longe ainda hoje é longe na época você tinha que pegar navio não tinha jeito era vapor até Belém do Pará e Belém do Pará você pegava outro vapor para vir para Santos depois Santos tinha que pegar trem para subir para São Paulo só isso dava duas semanas só de ida então infelizmente a distância foi um fator bastante proibitivo ao mesmo tempo tem o pessoal da Kukushikan que saiu de Parintins e veio para São Paulo e esse pessoal acabou se destacando Hashimoto Sensei Hashimoto Shunji Sensei foi um deles foi bastante atuante no Kendo pré-guerra e pós-guerra e depois no pós-guerra Ando Sensei Ando Miojiro Sensei também foi também Kokushikan Ando Sensei foi Kokushikan não lembro Hashimoto Sensei com certeza foi Kokushikan e foi assim fundamental no Kendo no Brasil no período imediatamente após a guerra por conta da estruturação da Hakoku do Kendo todo ano a partir de 1933 teve o Campeonato Brasileiro de Budo inclusive até 1941 foi o nono e último Campeonato Brasileiro de Budo e a partir de 37 muito em função do Sensei de Kendo serem professores de escolas teve o Campeonato Estudante de Budo também que é o equivalente mais ou menos hoje tipo um Infanto Juvenil e teve essa categorização a partir de 37 foi até 1940 aí 41 se não me engano acabou juntando tudo por causa da época vale a pena ressaltar que a Juken Doremi em 1940 por que em 1940 2.600 anos da era imperial para quem sabe japonês um ano marcante para o Japão teve uma série de comemorações e a Juken Doremi mandou um Kenji mandou também uma pessoa do Judo também mas o que interessa para a gente mandou um Kenji para treinar no Japão em 1940 quem foi escolhido Anze Sunal Sunal treinou com Takano Sensei no Butoku dentro de Kyoto como é que eu sei disso porque eu conversei com ele conversei com o Anze tive a sorte ele estava vivo Anze ele era aluno do Kobashi Midori Sensei e ele foi lá treinar foi aluno também do Kikuchi Sensei e ele foi lá para treinar tem uma história bem legal dele em Kyoto que teve uma sessão de Tamashigiri para quem não sabe Tamashigiri é treinamento de corte que você pega o Ara que é palha de arroz isso vale uma observação muito importante aqui a maioria dos treinos dos vídeos que a gente vê no Youtube de Tamash hoje é Tatame uns rolos de palha de tatame enrolados na época era Tamashigiri com o Ara mesmo então era palha de arroz palha de arroz era uma coisa bem diferente do que a gente vai ver hoje e aí o que acontece parece que teve esse treino de Tamashigiri e aí a pessoa pegava a Katana e parece que tinha um pessoal que realmente mesmo o pessoal mais graduado não falhava não estava tão acostumado e aí falhava aí na vez do Anze de cortar e aí o Anze parou olhou ele lembrou que antes dele sair do Brasil Kiko de Senza falou hashtag fica a dica faz isto aqui se te chamarem para fazer Tamashigiri sucesso sensei hi sensei foi lá ele tinha esquecido chegou na hora depois de treino treino chegou na hora dele cortar falou caramba o que eu faço aí ele lembrou disso e aí todo mundo olhando um monte de gente graduado falhando ele foi lá e pá cortou direito e isso também falou quem que tem um sensei não Kiko de sensei ensinou entendi Kendo no Brasil Kendo de gente grande Kendo sério esse tipo de coisa tem essa história que o próprio contava contava que acho bem legal ele também fez publicação a Jukendoremi fez publicações Tabita tem como jogar para mim por favor eu trouxe aqui só para por curiosidade em 1933 lembrando teve o primeiro campeonato de Budo Judô Kendo e aí teve a Jukendoremi ele lançou alguns periódicos e eu queria mostrar só a título de curiosidade o primeiro cadê esse aqui é o primeiro periódico esse aqui é o material real da época 1933 não sei se todo mundo consegue enxergar 1933 aqui aqui no meu indicador revista Butoko revista virtude marcial e essa é uma das fontes assim grandes fontes de informação inclusive a foto que apareceu do primeiro campeonato de Budo lá aquela foto que aparece mó galera lá vem dessa revista nada mais do que um scan dessa revista aqui ele é super importante porque mostra como é que foi o primeiro campeonato de Budo mostra os discursos do pessoal na época e tem uma coisa muito legal que ele mostra quem era afiliado e qual era a respectiva graduação mostra a lista de membros isso é uma coisa assim que é uma fonte de informação assim preciosíssima vale ouro apenas por curiosidades também Kikuchi Sensei volta e me aparece lembra Kikuchi Sensei o Sensei top o Sensei de Kendo no Brasil ele publicou uma coisa chamada Objetivo do Kendo que é isso aqui tem o material da época não sei quem mais tem esse material material raríssimo não tem no Museu de História de Imigração não tem lugar não achei em lugar nenhum e aqui ele conta é bem legal porque ele fala do objetivo do Kendo e ele usa para ilustrar o objetivo do Kendo ele usa os estilos antigos os Kendo Koryo então ele cita Shinto Nengyu para ilustrar ele cita Yagyu Shinkageryon na verdade Shinkageryon que é o termo oficial Yagyu Shinkageryon é o nome informal ele cita inclusive do Kongo Kan Kongo Kan para quem não conhece ele era o dojo do Shinkageryon Yagyu Shinkageryon na época do pré-guerra que era do Yagyu Toshinaga Sensei e é bem legal assim como uma coletânea como uma visão do Kikuchi Sensei com relação ao objetivo do Kendo menos como uma visão dele mas e mais como uma visão dele falando olha o que vocês estão treinando nada mais é do que o que os antigos estão falando o que as pessoas antigas estão falando e o que as pessoas da época na Butoku Kai o que o pessoal do Kendo na educação no Japão falava na época então é uma uma coletante um texto assim raro que acho super interessante e aqui eu vou pedir para a Tabita devolver para a apresentação que era isso que eu tinha que mostrar aqui que eu queria mostrar aqui obrigado vamos lá 1940 então teve isso só que só que só que por que que vai feitar em 1940 41 campeonato de Budô feita em 41 por que que não durou mais né 1940 foi tão legal foi 2600 anos aqui em São Paulo campeonato de Budô foi num lugar super novo uma estrutura esportiva super nova chamada ginásio do Pacaembu vulgo estádio do Pacaembu hoje entendeu teve campeonato de Kendo lá teve gente famosa hoje teve sensei que ganhou lá que acho que alguns conheceram ainda hoje Kimura sensei que era do Mi foi campeão de um desses campeonatos de Budô é mas como pode ver meio que acaba tudo em 41 mais ou menos 40 41 peranteiam por que quem conhece história sabe mas acho que é super importante falar para o japonês do Brasil começa a piorar a situação começa a ficar ruim por causa da guerra não é a gente está falando de uma época que em 1934 teve o que os japoneses falam né a limitação dos 2% de imigração que é constituição federal de 1934 o texto está em vermelho entendeu esse texto aí tem que entender o contexto esse texto ele faz parte de um negócio que é chamado que é o resultado da eugenia que é o resultado de uma proposta baseado muito na visão médica entre muitas aspas na época era médico mas enfim baseado na ciência da época por assim dizer que era o que que era baseado nas teorias de evolução quando o Charles Darwin ele publicou a origem das espécies acho que em 1859 se eu não me engano teve uma pessoa chamada Galton acho que Francis Galton se eu não me engano que ele falou olha por que a gente não usa essa evolução para melhorar o pool genético da humanidade não ah bacana né a ideia para ter sido bacana mas gente né disso para pular para supremacia racial para essas coisas de limpeza racial era um passo e isso foi uma coisa muito forte nos Estados Unidos na Europa e no Brasil também que é eugenia eu é bom genia é gene genes bons então a gente está falando de uma época também que o Brasil estava saindo de uma época do império entrando no século XX e na época do Vargas do governo provisório do Getúlio Vargas e um pouco antes começou a entrar muito essa questão do o que é ser brasileiro o que é brasilidade o que é essa identidade o que é ser brasileiro como evidência disso semana de arte moderna de 22 a gente está falando de o que é Brasil o que é ser brasileiro e nessa pegada ganhou força essa bancada bancada parlamentar de eugenia de falar olha a gente precisa melhorar o que é ser brasileiro brasileiro é ter um pool genético X tal, tal e tal onde se tal, tal e tal excluia negros excluia amarelos de um modo geral focados em japoneses que eram os maiores o maior contingente e aí a gente falou vamos arrancar fora esses caras só que começa a dar muita treta isso porque enfim começa a entrar disputa de poder começa a entrar uma série de questões e aí falando tá bom então em vez da gente impedir a entrada de japoneses vamos limitar e isso essa tese ganha muita força na época por uma série de razões mas a gente não pode deixar isso às claras a gente precisa deixar isso não pode a gente não pode caracterizar que a gente está querendo tirar fora japoneses vamos mudar e aí entrou a constituição nessa redação quem lê esse texto não imagina que é contra japonês mas se você olhar como é que era a curva de entrada dos imigrantes fala claro mirado nos japoneses por quê porque os grandes países que forneciam imigrantes na época sei lá Itália Alemanha enfim a curva dos imigrantes estava descendente tipo se limitasse também já não vinha mais por outro lado os japoneses estavam aumentando por quê porque o Japão estava saindo de mim em 1925 25 teve o grande terremoto de Kanto que devastou Tóquio a gente está falando de um ano também que teve uma grave crise financeira e a gente está falando de 1927 também desculpa 1929 quem conhece 1929 craque da bolsa Nova York quebrou a bolsa um dos resultados dessa quebra da bolsa de Nova York a gente está falando de blocos econômicos a gente está falando de protecionismo a gente está falando de gente falando a gente tem uma zona aqui zona do dólar a gente está falando de zona da da libre esterlina a gente está falando de zona do marco e por aí vai e a gente não vai fazer comércio pelo menos a gente não vai fazer um comércio fácil com outros países Japão dependia muito da exportação na época quando começa a fazer esse tipo de protecionismo e aí você vê que a situação interna no Japão não está ficando muito boa então a imigração começa a ficar interessante se a situação está ruim aqui vão para fora o que acontece hoje inclusive com muitos brasileiros tentando a sorte no exterior era mais ou menos parecido com isso só que no Japão vindo para o Brasil então a curva de imigrantes japoneses em torno brasileiro estava em uma ascendente forte e aí quando faz esse tipo de cálculo de 2% dos últimos 50 anos você achata demais essa curva você bloqueia a gente está falando de saída de dezenas de milhares para no máximo alguns milhares no máximo poucos milhares então a gente limita é isso aí então é importante contextualizar o que aconteceu em 34 em 38 desculpa em 37 Vargas Estado Novo então a gente está saindo de uma situação entrando em outra a gente está saindo de 32 que é a revolução constitucionalista a gente está falando de 34 a gente está falando de agora 37 que entra mais ou menos um período um pouco mais autoritário dentro desse contexto até por causa do contexto mundial começa a ter o aumento do nacionalismo isso obviamente não só no Brasil no mundo inteiro por causa disso sai desse decreto lei de 406 especialmente artigo 93 que fala escola rural não pode ser em língua estrangeira significa o que todas aquelas escolas japonesas fecha tudo não importa a dona de escola proibido ser estrangeiro tem que ser nacional você vai explicar não português e começa a limar isso aí qual que é efeito que isso causa eu fecho as escolas e chegam os pais e falam e aí como é que a gente faz eu quero continuar dando educação pra essas crianças nem sempre tinha educação escola primária escola primária ou grupo na época lembrei o nome grupo escolar na época o que a gente faz budou então curiosamente por causa disso a partir de 38 com o fechamento das outras escolas o budou arte marcial no Brasil ganha uma força gigantesca falando em vez de escola budou vai ser a ferramenta de educação e não uma ferramenta complementar vai ser a ferramenta principal de educação não é óbvio tem que contextualizar não só a educação morais mentais também mas também para preservar espíritos japoneses na época assim tem que tem que contextualizar também mas é fato de que o budou ganhou muita força só que isso foi travado foi sendo travado gradativamente por causa do ambiente interno a partir de 1940 começa a aumentar muito o rigor sobre grupos estrangeiros já em 37 já teve um outro decreto lei acho que é 383 se não me engano já limitava já impedia qualquer atividade política de estrangeira de estrangeiros só que aquela coisa como é que você vai saber que atividade política quando a pessoa está falando uma linguagem que você não faz nem ideia então começa a ter esse jogo aí de fechar gradualmente todas as associações de pessoas de pessoas estrangeiras de alienígenas como a pessoa falava na época e obviamente Hakoko Jukai Noremei não era exceção em 1940 é bem emblemático isso porque quando aparece um anúncio no jornal sobre o campeonato de Budô ele fala especificamente da questão da legalização da documentação para você poder participar com relação junto às autoridades então acho que isso é super importante saber que a gente está indo por um cenário bastante tenso internamente no Japão também obviamente para quem conhece não era diferente na década de 20 mais ou menos década de 10 para a década de 30 começo da década de 30 o contexto do Japão era completamente outro a gente tinha um negócio chamado Taisho Democracy Democracia Taisho da era Taisho que era o que? a gente está falando de uma época que eram grandes transformações sociais a gente está falando de eleições gerais a gente está falando de direitos trabalhistas especialmente direito à greve a gente está falando de emancipação feminina a gente está falando de direitos iguais homens e mulheres a gente está falando de um governo de governos finalmente muito forte que na década de 30 começa a cair por terra por quê? por causa da cessão dos militares ao poder obviamente não foi uma coisa repentina mas os dois casos bastante emblemáticos foi o famoso 515 o incidente de 15 de maio de 1932 e o incidente 226 incidente 26 de fevereiro de 1936 que é o que? são jovens oficiais de exército que vão lá e matam o primeiro-ministro e parte do seu gabinete assassino e aí isso causa uma série de convulsões uma série de rebuliços especialmente a partir de 36 por causa em função do incidente 226 26 de fevereiro os militares eles ganham muito poder dentro do governo japonês e aí começa a ter uma militarização muito forte se até então o Japão era neutro bem neutro a partir de 36 ele começa a entrar num caminho bastante militar o orçamento militar ele explode ele vai para as alturas e começa a se militarizar muito essa visão e a ponto de em 1941 acontece o famoso o que no Japão chama de Harunot que é a última tentativa de negociação entre Estados Unidos e Japão para evitar uma guerra essa negociação falhou tem várias várias análises interpretações sobre o porquê falhou mas tem muito tem muito esse feeling de falhou meio que por uma falha de comunicação do que qualquer outra coisa se os dois tivessem especificado direitinho as suas demandas talvez o Japão e os Estados Unidos não terem entrado em guerra e isso teria mudado completamente o cenário da segunda guerra mundial como podem imaginar mas enfim falhou e em seguida acontece 7 de dezembro de 1941 Port Harbour e aí a partir daí o Brasil muito mais por uma pressão norte-americana ele acaba entrando como a parte dos aliados o Japão em 40 já estava se bandeando para o lado do eixo e aí acabou teve rompimento de relações diplomáticas enfim e começou a fechar todas as associações japonesas como é o contexto mas de um modo amplo de todas as associações uma série de limitações para os súditos do eixo que era Japão Itália e Alemanha não necessariamente nessa ordem Hakuko Jukindorimei naturalmente não foi a exceção 29 de janeiro de 1942 foi fechado formalmente por que que saiu essa data exata? porque ele saiu no diário oficial do estado de São Paulo datado de 29 de janeiro de 1942 está declarado o fechamento formal como está identificado na nota associação Jukendor do Brasil e aqui acaba esse primeiro capítulo digamos assim do Kendo no Brasil é também o primeiro capítulo da imigração japonesa do Brasil porque a partir daí entra de fato no período da guerra no período durante a Segunda Guerra Mundial onde os súditos do eixo Japão enfim tem uma série de limitações aí e aí o Kendo acaba o Kendo e outras expressões de arte marcial japonesa arte cultural tudo tudo que é relativo ao Japão acaba ficando proibido ou praticado de uma forma clandestina a gente entra para o underground e aí já é uma outra história já começa a fugir bastante do nosso escopo aqui tá Tabitha se puder me dar mais uma pausa para hidratação dou enquanto isso eu falo algumas coisinhas aqui bom como comentamos no começo do vídeo esse vídeo ele é como se fosse uma aula magna uma aula inaugural para a gente inaugurar o nosso canal no YouTube e a gente quis começar exatamente com o Luiz Kobayashi primeiro para reconhecer todo o seu trabalho de pesquisa quanto ao Kendo e também apresentar outras pessoas que geram conteúdo aqui no Brasil sobre Kendo como o blog do Espírito Marcial do Ben Yag os podcasts que estão aqui representados pelo Kendo Mancho que é o Faito e um dos criadores do Chinai da Caveira que é o Agnes Pauli e também dizer que a gente já vai abrir para perguntas né e antes das perguntas a gente vai pedir uma antes das perguntas a gente vai pedir uma palavrinha do presidente mas não se preocupem se a sua pergunta não entrar tá bom porque com certeza Luiz Kobayashi vai continuar sendo entrevistado pelos podcasts do Kendo Mancho e do Agnes Pauli com Luiz Thiago lá de uma pessoa tá e com certeza o Ben Yag não vai deixar escapar vai fazer alguma coisa lá no blog do Espírito Marcial então acompanhe nos links da descrição do vídeo o canal de conteúdo deles que é muito interessante com certeza o que o Luiz Kobayashi fez aqui vai se respingado com certeza o Marcos Trindade de Canoas vai chamar então vai ter muita vai ter muita muito conteúdo relevante então uma das missões agora da CBK é comunicar melhor então por isso é um dos grandes motivos de termos começado este canal com o Luiz Kobayashi agora é com você presidente antes da gente começar com as perguntas não só queria agradecer todo mundo que está participando dessa live assim como a Tabita falou é o primeiro nosso vídeo no canal a gente pensou em começar com essa com essa história né começando desde quando quando o navio chegou que a Satomar chegou no Brasil e até a época da guerra aí acho que de 45 de 50 pra frente a gente vai começar a pegar os senseis que estão vivos aí que tem muita história pra contar pra gente então a gente vai fazer uma sequência de senseis entrevista um todo sábado à noite vai ter um sensei dando uma entrevista pra gente pra contar como é que é a história deles como eles começaram como é que era o treino antigamente e aí a gente vai tentar chegar até os dias de hoje temos 16 nomes na lista 16 senseis já ainda vivos eu acho que a história melhor contada pura pela pela voz deles propriamente a gente vai fazer a gente vai abrir também pra perguntas e tal e tentar montar toda a história do Kendo até os dias de hoje espero que vocês tenham gostado aí enfim é isso aí nossa parte que a CBK tá fazendo é enfim é a parte que a gente pode fazer tá bom bom então continue aí obrigado e obrigado fica ficando duas horas e quarenta né já são duas horas e quarenta minutos é pela paciência aí mas acho que o assunto é interessante valeu obrigado posso só só falar uma coisa aqui eu vi eu não lembro quem que fez a pergunta sobre a história de de estilos antigos e aí se tiverem curiosidade eu preparei um slide um dois slides sobre esse assunto não sei se vale a pena a gente mostrar aqui Tabita o que que você acha antes da gente entrar em perguntas vamos embora porque aí eu já aproveito e já separo aqui tá bom aí já separo essas perguntas aí enquanto isso eu falo rapidamente essa curiosidade aqui antes de entrar na curiosidade queria agradecer mais uma vez o Johnny a Tabita todos os pessoal que veio aqui me entrevistar todo o pessoal que tá assistindo hoje muito obrigado todo o pessoal que vai assistir depois eu acho que essa live vai ficar no YouTube na CBK acho que esse resgate na história eu acho super fundamental fundamental só queria complementar então com essas outras artes aqui artes marxiais além do kendo que vieram pro Brasil a gente tá falando tudo isso antes da segunda guerra mundial não koryu kendo iai vê pro Brasil vê pro Brasil não vou citar detalhes porque afinal de contas a gente tá no YouTube estilos que vieram hokushin itoryu foi praticado inclusive depois da guerra a gente tá falando shinto monen yu ito shoden mutoryu yamoka teshio yamoka sensei grande yamoka sensei a gente tá falando shinto monen itoryu a gente tá falando talvez teshoryu também provavelmente teshoryu teshoryu a gente tá falando deixa eu ver onohaitoryu opa com certeza onohaitoryu também de yai tem pelo menos dois shinto monen yu e shinto yu shinto yu pra quem conhece ele é um estilo de yai e também é um kenbo que eu deixei aí deve ter entre aspas dança marcial da espada novamente não é uma dança qualquer ele é uma mistura de movimentos de no kabuki enfim com técnicas de arte marcial japonesa que é uma série de movimentos que são executados para representar um poema que é um kanji provavelmente geralmente um poema extremamente literato declamado de uma forma extremamente singular que é chamado de shigin ainda tem gente praticando shigin pouquíssima gente no brasil kenbo também tem pouca gente mas ainda tem e tanto o kenbo quanto o yai o estilo mais forte que entrou no brasil foi shinto riu pra quem conhece o adilson sensei o adilson yoshimato sensei lá do piratininga o avô dele o grande yoshimato sensei ou como diria o lair chotaiano o velho yoshimato ele era o principal expoente ou expoente shinto riu kenbo e yai a gente teve naginata também a gente teve eu pus entre aspas a labora japonesa eu vou mostrar no próximo slide só por curiosidade a gente teve kyudo também kyudo a gente teve dois lugares acho que o mais importante o mais relevante foi na região da noroeste e eles fizeram inclusive uma demonstração de kyudo em um dos campeonatos de budô lembro do saudoso kimura sensei kimura mito sensei falando olha nesse campeonato a gente dividiu metade judô metade kendô e no meio teve kyudo então fica aí o registro também teve kyudo no Brasil antes da guerra com certeza teve jiu kenjutsu que é baioneta quem que trouxe quem que trouxe eram as pessoas que tinham recebido treinamento militar na época teve vários dos imigrantes vários dos japoneses que viram pro Brasil eles eram veteranos de guerra vieram condecorados inclusive na guerra principalmente guerra russo-japonês e nada mais natural que eles trouxessem também jiu kenjutsu teve torneio dentro do campeonato brasileiro de budô teve também uma parte específica de jiu kenjutsu a gente teve também yawara jiu jutsu como quiser luta corporal japonesa ou os estilos tradicionais de judô a gente teve mestre de kitorio um dos estilos inclusive que influenciou o judô do kodokan a gente teve o mais famoso esse dá pra citar o nome ogawa sensei ogawa ryuso sensei ryuso ogawa budokan kashima shinyoryu igaryu também yawara a gente também teve um cara feríssimo também tenjin te shinryu ou te choryu também a gente também teve mais um sensei caramba shino shintoryu lembrei shino shintoryu bastos e por aí vai todos esses estou falando isso não foi só ouvir tem registro sobre isso a gente está falando inclusive de técnicas de natação suídeos ou eiho o que era isso é natação marcial ou seja como eu atravesso por exemplo correntesas como nado no mar de armadura por exemplo como é que eu atiro eu uso armas de fogo na água debaixo da água e por aí vai são artes super tradicionais mesmo no Japão que vieram pro Brasil não vou dar detalhes mas fica aí como curiosidade além claro judô sumô karatê etc eu quero falar só um slide sobre naginata alabarda que é esta foto aqui furumoto sensei essa menina aí de branco que está segurando naginata de sete anos furumoto sensei foi a grande expoente de naginata aqui no Brasil no pré-guerra ela ensinou para várias várias pessoas mesmo depois da guerra mas antes da guerra ela ensinou na época na escola no que hoje seria colégio pioneiro na época era Akama Gakuin Akama Zaiho Zaiho Jogako por aí vai não ela foi o treinamento dela começou sete anos de idade e ela se tornou mestra do estilo aos dezesseis anos de idade não e tem e a história do treino dela se for executado hoje é coisa de conselho tutelar é coisa de estatuto da criança do adolescente porque era um negócio assim muito fora era treinando todo dia sendo acordada 3 da manhã treinando na neve era treinando tete a tete mano a mano com a sensei dela e aí se ela desconcentrasse ela voava assim não era a sinek voava em cima dela voava a bukuto era paulada de madeira para cima dela isso a gente está falando de uma criança entre 7 e 16 anos hoje acho que isso seria assim impensável você fazer isso com uma criança o que é ter de gente caindo matando em cima tá Bita tem como você focar a câmera em mim por favor só um instante e aí só pela curiosidade eu quero mostrar isso aqui esse aqui para quem conhece ver é o diploma da formosa sensei uma coisa raríssima é um dencha que a gente fala um escrito de transmissão maquiluno porque é enrolado literalmente enrolado que a testa transmissão ela é assinada pelo sensei dela pela sensei dela não foi uma mulher pela sensei dela e isso aqui é a prova viva prova material de que a gente teve uma mestra de Naginata de uma família samurai extremamente tradicional também não vou ficar entrando nessa história mas que veio para o Brasil que se transmitiu no Brasil também tá Bita se puder voltar por favor para apresentação enquanto eu deixo aqui e para finalizar eu só queria agradecer mais uma vez e retornar para aquelas duas perguntas iniciais imagina que chega uma pessoa falando questionamento não kendo que você pratica esse tal de kendo esse esporte foi trazido pelos japoneses a pessoa tinha boa vontade mas era meio meio toscão nível técnico questionável vem outra pessoa não foi sempre desorganizado começou realmente recente 40 anos antes sempre qualquer coisa se essa conversa de hoje se esse negócio que durou mais de duas horas e meia se isso ajudar cada um dos praticantes cada um dos interessados cada uma das pessoas que tem interesse nessa arte que apoia essa arte não fala beleza não agora eu sei responder eu sei falar que sim ou que não se argumentar com propriedade não e agora eu me sinto bem mais embasado bem mais tranquilo para conversar sobre o assunto se essa apresentação se toda essa conversa longa assim conseguiu fazer isso com vocês gente um dos meus grandes objetivos foi alcançado com louvor muito obrigado obrigada a você obrigada nossas palmas para você e com certeza estão todos batendo palmas em casa com a cabeça de muita gente e pessoal nossa vocês não tem noção a gente treinou muito essa live porque a gente está muito nervoso com certeza a gente treinou bastante para a gente oferecer um conteúdo de qualidade para vocês e que vai ficar eternizado aqui no nosso canal do youtube a gente merecia o Luiz merecia essa aula o Luiz merecia ser reconhecido pelo seu trabalho valioso pelo quem dou aqui no Brasil e que ele seja muito valorizado então quando se alguém o conhecer convidem-o para saber mais isso aqui só foi o começo só foi uma amostra grátis do que vocês podem saber mais dele então estamos muito agradecidos por você ter reservado o momento para a gente para trazer mais conhecimento e aumentar o nosso o nosso o nosso valor o nosso o nosso sentido em fazer quem dou que as coisas tem que fazer sentido e hoje com certeza você deu sentido para muita gente essa arte que a gente gosta tanto e que a gente pratica com tanto carinho e com tanto esforço também como por exemplo o pessoal de João Pessoa está aí lutando bravamente né e o pessoal de Bauru também né interior paulista então são pessoas que insistem nessa prática e hoje com certeza você deu um sentido maior nessa insistência nessa luta muito obrigada tá então vamos para as perguntas coloquem aí suas perguntinhas eu já vou puxar uma tá já se hidratou vamos lá vamos lá primeira perguntinha aqui e eu vi aqui pulando só um minutinho tá bom vai tomando água aí vou precisar uma pergunta que ela é mais suave tá para começar é da Miki que é Kobaia Sensei qual a sua opinião sobre a motivação dos brasileiros em manterem a tradição do Kendo mesmo ele não fazendo parte da sua história pessoal é opinião tá a minha opinião sobre o assunto sim eu acho fantástico eu acho sensacional por favor que tenha mais gente assim é claro né a gente tem essa questão cultural do Japão que a gente sabe que nem sempre é fácil que nem sempre é acessível por N motivos incluindo o motivo da língua a gente tem uma cultura diferente aí que enfim não é tão tão simples de ser absorvido mas o mais importante o que que é quero voltar para conceito do Kendo que é conceito do Kendo disciplinar o caráter humano através do princípio da espada onde que tem Japão onde que tem Brasil onde que tem não tem lugar nenhum isso é uma coisa universal gente isso é uma coisa universal não independe de raça independe de creda independe de cor independe de se você tem dois braços se você é azul se você tem cinco sei lá cinco pernas se você não gosta de Ghost of Tsushima enfim por aí vai não importa a gente está falando de valores universais aqui e isso quando eu vejo o pessoal do Brasil quer dizer não só do Brasil mas pessoas que não tem nenhuma ascendência japonesa tendo interesse fantástico e eu quero gostaria muito que esse pessoal conseguisse ter mais acesso a esse tipo de informação e a CBK graças ao Johnny a Gartab enfim está começando a agir bastante nesse sentido acho muito legal isso por favor que tenha mais gente nessa situação obrigado próxima pergunta do Hugo em alguns vídeos ou fotos do quem do pré-guerra vemos coisas estranhas na postura com camas muito altos gui brancos foi uma mudança no estilo as pessoas nos vídeos não tinham ou as pessoas nos vídeos não tinham graduação foi uma mudança na verdade foi o pessoal do pré-guerra ele tinha essa questão da vestimenta bem mais suave do que hoje muito em função das práticas de uma herança anterior e tem diferença sim se você olhar a forma como você amarra o man são formas diferentes se você olha como coloca o tinogui hoje a gente só tem dois aqueles dois que a gente sabe que coloca pela frente e aquele que a gente coloca na boca e coloca por cima na época tinha outras formas também de colocar tinogui então existia uma certa flexibilidade que hoje até pelo fato da arte ser mais formalizada mais padronizada acabou não tendo mais então tem coisas assim que falar isso aqui está errado não necessariamente a gente está falando de contextos diferentes para a arte Kobayashi eu lembro até de ter ouvido que no Japão antes de ter toda essa padronização de roupa de bogo de cores as pessoas iam lá com a sua própria shinai podia ser uma shinai enorme com um tsubajo do tamanho de uma tampa de uma panela eu vi uma história que tinha muitos campeonatos assim até que eles falavam chega vamos padronizar muito bem lembrado exatamente isso essa é uma história famosa do Oishususumu sensei contra a Chibashusaku sensei isso é antes do Bakumatsu antes do final do Shogunato que o Oishusensei tinha uma lapada gigantesca e ele já era alto ele tinha uma lapada gigantesca ele usava katatetsuki de um braço só cara ganhava todo mundo e aí ele falou como é que a gente neutraliza esse safado sem vergonha e aí o Shibashusensei diz a lenda que ele pegou a tampa de uma panela na verdade pegou a tampa de um barril e falou vamos fazer isso aqui como o Tsubá para bloquear o esquema desse maldito e foi assim que ficou pau a pau o que falou é bem verdade é que a gente está novamente a gente está num contexto diferente da época a gente está num contexto hoje que a roupa da gente a gente olha essa roupa que a gente está usando aqui na live não é a roupa da época a gente está falando de uma roupa de uma época que a roupa do pessoal é a roupa do Kendo então não tinha essa de você você trocar para uma roupa específica de prática não você pegava sua roupa você pegava sua roupa velha de guerra e pegava você vamos lá entendeu então esse rigor não tem que colocar de certa forma não sei o que tinha né não podia ficar deselegante mas ainda tinha muito dessa herança tinha uma época que as pessoas usavam Kekogi enfim usavam Wagi Kekogi Kendogi e Hakama não para praticar Kendo mas porque faz a parte do dia a dia mesmo e é isso aí certo vamos para a próxima do Ângelo Roberto sensei tendo em vista esse cenário da década de 1930 o Kendo contribuiu para a intensificação do perigo amarelo e do sentimento antinipônico no Brasil excelente pergunta eu vou ter dificuldade de responder eu não achei nenhuma evidência nada escrito citando textualmente o Kendo como motivo para o perigo amarelo enfim para esse tipo de xenofobia contra japoneses enfim contra os orientais de um modo geral mas pode-se especular que ajudou mas o impacto disso era baixo por quê? porque os próprios as pessoas que não eram da colônia enfim que não eram japoneses assim eles tinham dificuldade de entender o que era o Kendo uma dificuldade muito grande e inclusive tem um artigo de um japonês na época que era muito legal que ele falava olha a gente vê que o judô na época chamada de jiu-jitsu no Brasil ele pegou entre os brasileiros o Kendo não pegou por quê que não pegou? aí a opinião dele que eu achei super legal que ele ia trazer falou olha é o seguinte judô quando você faz luta de judô você pode não entender nada da arte absolutamente nada mas você sabe quando o cara perdeu que é o quê? quando o cara foi remissado e tocou as costas no chão tocou as costas no chão ele perdeu é um critério simples de ver Kendo não Kendo às vezes está dando golpe ainda hoje está dando golpe e o cara não fala nem chuns não sabe mão não sabe bandeira não sabe nada então a diferença entre o judô e o Kendo é que o judô ele facilita a compreensão por parte dos leigos então ele é ele tem uma exigência menor de compreensão nesse sentido por outro lado o Kendo é o contrário o Kendo é uma coisa que quanto mais você estuda quanto mais você aprende mais legal fica que é verdade quanto mais você entende as sutilezas as nuances do do Semer de Mai enfim de todos os conceitos que todo mundo já está careca de saber mais legal fica então é por isso que Kendo não pega porque o pessoal vem dando golpe um golpe pegou outro golpe e não pegou e não está entendendo e aí isso eu achei bem legal e isso também é um dos motivos na minha opinião aqui é a opinião pessoal dizer que o Kendo não teve tanta aceitação não teve tanta divulgação quanto teve o judô no Brasil no período pré-guerra e de certa forma no pós-guerra também é isso é o Baniag do Espírito Marcial quer comentar sobre bom só complementando um pouco o que o Besson falou para o Ângelo essa questão de perigo amarelo historicamente não só por causa das busgas da guerra envolvia muito um pouco do atrito cultural quem leu o livro Corações Sujos que é uma pesquisa de um jornalista na cidade de Tupan no período que começaram os atritos políticos dos países tinha um mestre de judô não sei se ele era não conheço judô não conheço as graduações mas ele relata como um dos graus máximos que estava numa mercearia ou um bar ou alguma coisa e ele começou a discutir com as pessoas locais e o pessoal reagiu mal e ele ficou de cabeça quente falando que o Japão poderia invadir o Brasil e a pôr ordem nas coisas que o brasileiro era afogado isso na descrição do livro e diz que os caras começaram a peitar e chegaram às vezes de fato juntou duas pessoas nele e quebrou os dois juntou três e bateu nos três juntou cinco e bateu nos cinco daí o relato fala que a hora que começou a juntar aquela movuca de dez quinze pessoas nele que aí que deram jeito de pegar ele e lincharam ele na rua então eu imagino que algumas práticas estranhas aliadas à ignorância e xenofobia sem dúvida contribuíram com a com essa questão de perigo amarelo talvez aqui no Brasil vale um comentário acho que é muito importante ressaltar aí complementando complementando o complemento do Venag do Corações Sujos o Corações Sujos ele é toda essa questão dos Katigumi e Maquegumi de quem ganhou quem perdeu a guerra é narrado sob a ótica do DOPS a ótica da polícia de São Paulo da época que não necessariamente reflete o que acontecia do outro lado por que que eu estou falando isso porque as fontes que ele buscou não tem fonte japonesa apesar de ter falar não buscar arquivos de várias pessoas japonesas você vê as fontes sendo citadas você não vê o lado japonês sendo ouvido então o Corações Sujos ele é super importante super importante mas tem que ser colocado na perspectiva correta senão a gente acha que é um bando de malucos matando gente de um lado ou de outro muita calma nessa hora a gente tem uma questão de narrativa muito forte depois da guerra porque tinha muita pressão inclusive dos Estados Unidos então tem que entender esse contexto tem que entender essa história e dentro disso a gente consegue colocar o Corações Sujos uma obra sem dúvida importante mas numa perspectiva um pouco mais razoável ele não reflete necessariamente a realidade tem que ficar muito claro isso ótimo vamos mais para uma perguntinha mais duas tá gente as linhagens baixas etc são pouco faladas no dia a dia do Kendo qual seria a importância das linhagens para os Dojos de Kendo do Lucas a importância é saber que o que você está praticando vem de uma fonte séria de um lugar sério transmitido por gente séria você não está praticando ah enfim uma atividade qualquer de recriação nada contra obviamente recriação mas lembrando a Kendo é uma arte marcial tradicional japonesa mas é uma tradição prática teoria cultura história quando você entende essa parte da linhagem você está fazendo parte dessa história você está tendo a oportunidade que nem todo mundo tem de entrar em contato de receber essa tradição de fazer parte dessa tradição e quem sabe até transmitir essa tradição para as gerações subsequentes só que novamente para você poder fazer tudo isso você precisa conhecer então uma das coisas que é bacana conhecer é da onde que veio seu dojo independente de linhagem não sei o que da onde que veio dojo quem que criou quem que fundou com quem que esse sensei que fundou trino quem sabe né bom é para mais uma do Klauber existem registros de quando se perdeu o costume de usar os rimos coloridos que representavam os dance essa decisão veio por determinação da federação japonesa essa é uma excelente pergunta para a qual eu não tenho uma resposta eu não sei eu confesso que não sei não cheguei a pesquisar quando foi que acabou o fato é que depois da guerra já não tinha mas quando que acabou antes da guerra enfim se acabou antes da guerra realmente eu vou ficar devendo essa resposta preciso estudar mais aí só mais uma que acho que é mais uma curiosidade mesmo nosso grupo do IBH começou em 2008 já teve prática aqui em Minas no passado aqui na associação japonesa tem alguns bogos bem antigos da década de 80 do Pedro aí quem tem que responder não sou são vocês vocês que tem que né valorizar essa história o que eu posso dizer é que dentro do que eu pesquisei o que eu pesquisei lembrando sempre pesquisei individual entendeu não achei registros pelo menos na década de 70 de de Kendo em em Minas muito embora a partir de 60 70 os japoneses entram entram forte em Minas por causa da Uzi Minas quem conhece Uzi Minas sabe dessa história que entrou muito capital japonês agora Kendo foi praticado eu imagino que sim mas enfim quem vai responder essa pergunta em particular nada melhor do que vocês e vamos para finalizar né a segunda guerra mundial segunda geração em diante mudou muito o estilo do Kendo depende é mudou o Kendo no Japão mudou por uma série de motivos quem estudar a história do Kendo vai saber disso introduziu algumas modificações eu posso citar duas modificações acho que que é importante que é relevante o primeiro você tem você insere o conceito de Jogai que é você sair do Kota que você sai da quadra antigamente não tinha isso o segundo é que você reduz não tira completamente mas você reduz bastante a possibilidade de luta corporal então na época antes isso na época pré-guerra era bastante comum eu vou falar termos de Kendo vou supor que a pessoa sabe se não souber por favor avise era muito comum você entrar em Tsubaseriai e você derrubar o cara você passar rasteira você derrubar o cara tem registros no Brasil de gente que derrubou o cara e isso não tem a meia não tem nada o cara esperou o cara subir se levantar o cara levantou distraído o cara meteu um golpe e bom então era essa pegada hoje a gente sabe que se a gente passa rasteira no Tsubaseriai os chimpansos caem matando em cima da gente além disso também teve a questão das bandeiras se você olhar os vídeos antigos no Youtube tem chais antigos de kendo no Japão mesmo que outro taekai ainda tem disso o pessoal só levanta a mão o Brasil tinha isso também e só depois da guerra que começou a surgir bandeiras principalmente três bandeiras para deixar um pouco mais claro quem que tinha ganhado ou se o golpe tinha sido válido ou não é bem legal porque isso acontece no Japão mas no Brasil não acontece o Brasil até o começo da década de 60 mais ou menos mantém essa tradição de passar rasteira de derrubar o cara no chão de arrancar o meio do cara para valer o ponto e por aí vai entendeu tanto é que tem essas mudanças assim e é muito legal inclusive que atesta a origem do kendo que na década de 60 veio o pessoal das forças de autodefesa do Japão de Etai e aí no discurso desse pessoal que foi praticar kendo com o pessoal do Brasil falou antes de sair do Japão nosso sensei falou vá para o Brasil porque lá pratica kendo de verdade é uma anedota claro mas acho que mostra como o Brasil até pelo fato de ter ficado um tempo sem contato com o Japão ele manteve até década de 60 70 as tradições antigas entendeu quem pegou o treino com o Kassai de Bauru acho que ainda lembra era rasteiro para todo quanto é lado enfim ainda tinha isso eu conversei com várias pessoas também não o meu golpe favorito o que que era eu dava golpe no cara entrava no cara entrava em subazeriai eu dava rasteira no cara o cara perdia equilíbrio e dava esse era o golpe preferido do cara era o hit combo assim que era sucesso isso é pré-guerra não é pós-guerra isso é no Brasil pós-guerra então são diferenças aí que óbvio depois unificou mas pelo menos nessa época inicial do período imediatamente após a guerra o Brasil manteve tradições que o Japão teve que suprimir por N motivos isso é bem legal muito obrigada a todos que enviaram perguntas os que não tiveram a pergunta aqui publicada perdão o Luiz falou pra gente pode falar desculpa rapidinho eu vi um comentário aí eu só queria fazer um comentário baseado num comentário que eu vi tem uma pessoa que perguntou do Kendo Feminino ah sim é que ele foi respondido pelos nossos queridos comentaristas né pelo Rafael Bess se você quiser comentar fica à vontade e eu quero comentar porque é uma coisa que ninguém sabe 1941 nono último campeonato brasileiro de Budo teve Shiai de Kendo Feminino Kikuchi sensei trouxe meninas crianças meninas para fazer Shiai de Kendo então sim o Brasil teve Kendo Feminino antes da guerra maravilhoso Samir valeu toda lá que eu vou falar disso aproveitando a pergunta desse campeonato acho que teve uma do navio que eles falaram como teve o torneio no navio quantos quer dizer você falou do bolgo do único bolgo que tinha no navio mas não poderia ter um bolgo só um ou dois senão teria um torneio sem entendeu teria mais de um bolgo provavelmente eram bolgos do navio e não do imigrante era bem como os navios terem bolgo porque os tripulantes treinavam um Kendo também alguns meia boca mas tinha isso também era super normal ter prática de Kendo isso ter prática de Kendo dos imigrantes no Converse era bem comum meu pai meu pai lutou Kendo no navio e não tinha era equipamento do navio agora entendi o meu pai lutou Kendo no navio se ele não trouxe o bobo dele sim 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 correto entendi obrigado imagina eu que agradeço bom pessoal o Luiz quando a gente estava terminando as lives ele falou que pensava passar o negócio em uma hora aí a gente não ia levar a sério aqui a gente só deu risada e falou tá bom vai Luiz manda ver tá superando pelo vacilo mas foi esse acho que foi o Felizar até que comentou bem de forma bem privada foi pro enxô enxô e ficou né pois é pois é foi lindo parabéns estamos muito felizes por essa por inaugurar o nosso canal com essa essa live com você você passar todo esse conteúdo pra gente melhorou o nosso sentido no Kendo e pessoal que não teve sua perguntinha aqui na respondida ou comentada ou também esclarecida pelos nossos comentaristas não fiquem tristes vocês podem estar mandando pra CBK através do e-mail através das redes sociais o Luiz Cumbergache pode estar respondendo ou vocês guardam quando ele for convidado pra um dos podcasts ou entrevista ou mandem perguntas pro blog do Espírito Marcial porque aí o bem vai ter um conteúdo pra fazer uma entrevista legal pra vocês tá bom e repetindo o que o presidente falou a gente vai continuar o canal com entrevistas Luiz Cumbergache também volta tá ele vai estar entrevistando também os nossos senseis pra fazer esse arquivo super legal das histórias dos nossos senseis mais antigos pra resgatar essa linhagem que vai ser muito legal e também valorizar as pessoas que já trabalham com conteúdo aqui no Kendo tá bom então a gente só tem a agradecer vocês os nossos convidados o nosso entrevistado especial nosso presidente e muito obrigado por ficarem com a gente até agora quase uma balada de Kendo né então muito obrigada e palmas virtuais para todos e nos despedimos e os recadinhos né recadinhos de youtuber que a gente não a gente não muito mais inscreva-se no canal deixa seu like ativa o sininho ó já falei já tô pegando jeito e saibam mais sobre os nossos eventos no cdkkendô.com né já chego lá já concluo tem as nossas redes sociais facebook o instagram estamos organizando aqui tá gente paciência semana que vem aí a gente dá-se seu e-mail também no cdkkendô barro online que a gente manda vai mandar pros praticantes quando tiver assim aqui embaixo aqui ó e os links da galera aqui que participou com a gente estão lá embaixo também segue eles também se inscreva deixa o seu like ativa o sininho e não acabou as perguntas então tá bom gente muito obrigada boa noite e amanhã tem treino do Ibi Hara Sensei tá daqui a pouco a gente tem uma atualizada no link tá bom semana que vem a gente vai ter sábado que vem a próxima entrevista vai ser com o Ibi Hara Sensei tá e no outro sábado a Kinori Sensei vai ter Ibi Hara e depois Ibi Hara Sensei e a Kinori Sensei e depois uma sequência de outros Senseis também tá bom então aguardem valeu boa noite obrigado galera muito obrigado gente show do Ibi Hara Sensei do Ibi Hara do Ibi Hara do Ibi Hara do Ibi Hara